A CIDADE NO BRASIL 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 Que nós vamos aqui Esperamos ter um debate Nem que seja entre nós Será bastante rico Então, só para dar início Eu queria colocar rapidamente Qual foi essa motivação para a sessão Então, essa motivação para a sessão Ela é proveniente de uma verificação De que o quadro teórico Relativo a subúrbios e periferias Ele está muito ultrapassado Frequentemente utilizado Ele é muito ultrapassado Porque ele se baseia Na teoria centro e periferia Como uma dicotomia E também numa noção geográfica Que não dá conta De fronteiras físicas Urbanas E também numa noção urbanística Que também é muito incompleta Que fala só de carências Dessas áreas Das áreas suburbanas e periféricas E fala sobre a dispersão urbana Então, nós levantamos dois autores Que a gente acha Que traz uma contribuição Para se pensar Numa abrangência maior Para esses conceitos De subúrbio e periferia Um deles é o Albert Pope Que ao falar dos subúrbios americanos Ele coloca Que é importante considerar Que o que ocorre nessas áreas Não é uma suburbanização Mas uma outra urbanização Então, a necessidade De ter um olhar Para além do espelho Das áreas centrais Do que ocorre Do que é as áreas centrais Dos processos das áreas centrais Também ele coloca Que os subúrbios Se referindo aos subúrbios americanos E aqui a gente estendendo Para os subúrbios e as periferias É o território Que é o território do futuro Da transformação urbana no futuro Então, é o território do devir Então, é essa a importância De pensar nos outros territórios O outro autor Que a gente traz também É o antropólogo colombiano Arthur Escobar Que fala sobre os territórios Da diferença Não é um pouco O mesmo O mesmo Significado Da outra urbanização Do Pope E que ele coloca também Que esses territórios Da diferença Eles trazem à tona Complexas experiências locais Então, que essas Complexas experiências locais São indispensáveis De serem conhecidas Para se visibilizar Esses territórios E que essas também Principalmente Se conhecer O processo Que envolveu Essa Atual Conformação E que em geral É fruto de negociação E pactuação Nesse sentido Que a gente colocou Duas questões Para os autores Das apresentações Que a gente achou Que era interessante De eles usarem Um pouco como Um fio Que noteia As apresentações E que podem servir Ao debate Uma delas É que diz Respeito A que aspectos Podem ajudar Na construção De um pensamento Mais abrangente E potente Sobre subúrbios E periferias E a outra É que valores Invisibilizados Refletem Essa complexa Experiência De muitos E distintos Territórios Então nós vamos Iniciar agora As apresentações A primeira Apresentação A ser feita É do Tem o título A incorporação Do território Suburbano No pensamento Urbanístico Carioca Ela Essa apresentação Tem a autoria Da professora Númeria Borde Que é professora Da faculdade Colega Professora Da faculdade De arquitetura E urbanismo Da UFRJ E docente Permanente Do programa Em urbanismo Também Da UFRJ Para a Nilce Que não conhece Acho que A Nilce Talvez o Leandro Também Que não conhece A Andréia Tem uma vasta Atuação Institucional E em projetos E publicações No campo Do urbanismo E A referência No tema Patrimônio Cultural E vazios urbanos O outro autor É o professor Vinícius Matos Vinícius Me corrija E complemente Se achar necessário Que é professor De projeto De arquitetura E urbanismo Da Universidade Estace Da Uniswam E é doutorando Em urbanismo Pelo ProUrb Então eu vou Dar a palavra Para vocês Como a gente Havia dito Nós pensamos Que essas Apresentações Podem ter 15 minutos Cada uma Serão Cinco Apresentações E que depois Que acabarem A gente faz Então Para ter um tempo Para a gente Fazer um debate Até as 11 horas Ótimo Bom Eu que agradeço O convite Para apresentar Esse trabalho Que na verdade É uma parte Da pesquisa Que eu tenho Desenvolvido Em doutorado E da discussão Do Lapa Também Acerca Desse Território Não só Do território Que a gente pode Caracterizar Como subúrbio Da metrópole Como um todo Bom O que a gente Trouxe aqui É uma Faz parte É uma Das partes Da minha pesquisa Doutorada Em especial Que é uma pesquisa Sobre a ideia Metodologia de projeto Em escala geográfica Em especial Uma das intervenções Que eu faço Que é um debate Sobre a zona norte Do Rio de Janeiro Que está dentro Do imaginário Suburbano E isso inclui Dentro desse debate Sobre essas fronteiras Que a gente Nunca compreende Então Na verdade É uma parte Da pesquisa Principalmente Da leitura Que eu faço Para entender Como esse território Se conforma Ao longo da história E aqui O que a gente Vai trazer É justamente Um ponto De como os urbanistas Ao longo desse tempo Pensaram esse território Não como ele Se conforma Na sua realidade Mas como ele Se conforma No pensamento urbanístico Na abstração Da nossa prática Então a gente entende Que a ideia Está aparecendo a tela Está dando Está A gente entende Que o pensamento urbanístico Carioca É o pensamento urbanístico Sobre o Rio de Janeiro Entendido como Cidade metrópole A gente vai ver Inclusive Que isso Muda ao longo do tempo É uma leitura Do resultado projetual Ou seja A gente vai Tentar analisar Esse pensamento Por projetos Pelos grandes planos De cidade Uma vez que a gente Entende que eles São uma síntese De um diálogo Da época Entre os intelectuais Os planejadores E técnicos E os agentes Da produção Do espaço urbano Então como eles Podem se configurar Como uma síntese A gente analisando ele A gente compreende Conseguir De forma breve Entender O que eles estavam Pensando na época Sobre esse território Então a gente vai E a gente vai A partir de duas abordagens Sobre o conceito Do subúrbio carioca Uma é que parte De uma leitura Política dessa categoria E não necessariamente Urbanística E nem geográfica O subúrbio Ele é dito Diversas vezes De uma forma política Até contemporaneamente Com uma forma De afirmação política Do território Da periferia É um termo usado Dessa forma E também O território em si Que a gente compreende Não relacionado A Dentro de um processo De segregação Socioespacial Aquele território Que não é habitado Pelas elites E aí a gente vai Ver diversos territórios Surgindo Dentro do discurso Esses territórios Vão surgindo E a gente vai Percebendo ao longo Dessa Desse debate Então e metodologicamente A gente vai partir muito Uma vez que é uma relação De segregação Socioespacial A gente entende Que a escala Para ler Esses planos E para tentar entender Como eles pensam Esse território E essa formação Desse território A gente pensa que A leitura Na escala geográfica Seria a mais interessante Para justamente perceber Como a estrutura urbana Dentro dos planos Vai se modificando Bom A gente começa Então a gente vai pegar Um panorama De vários planos Começando do plano Agast De 29 Chegando até O plano Estratégico Da metrópole Do Rio De 2018 Então a gente vai pegar Uma série de planos E projetos Plano Agast Uma síntese Do que a Comissão Do Plano da Cidade Faz de 37 A 60 Depois Doxíades O Lúcio Costa E o Sérgio Bernardes Público Rio E o 322 Na década de 90 A gente vai pegar Um panorama histórico De todos E brevemente Apresentá-los E mostrar O que a gente Conseguiu ler Sobre a formação Desse pensamento Nesses planos Então começando O plano Agast A gente recorta O primeiro plano Agast Que é o primeiro plano Que aborda Na sua leitura O território Do Distrito Federal Na época O território Do Rio de Janeiro Como um todo Ele lê o território Como um todo Destacando Uma relação Entre urbano E rural Desse território E depois Focando O seu estudo Sobre a área Que ele considerou Urbanizada E aí Como esse ponto De partida É interessante Porque como É uma visão O Agast É um urbanista Estrangeiro A gente vai ter Uma percepção Estrangeira Sobre esse território E é bem marcante E tem dois pontos Que eu considero Interessantes O primeiro É que o Agast Lê Algo que a gente Já tinha visto Em outros planos urbanos Principalmente No Pereira Passos Que é a leitura Sobre a Baía de Guanabara A divisão Entre duas Baías de Guanabara Uma da produção E uma da Uma da política Uma da capital Do Rio de Janeiro Como capital E o Agast Ele expande Essa percepção Principalmente expandindo Entendendo a orla Da Baía de Guanabara Da Zona Norte Como um grande Núcleo produtivo Industrial Talvez seja Fique ao longo do tempo Condicionar esse território Que é condicionar Essa vocação E além disso Tem uma coisa interessante Que na hora Que a gente analisa Principalmente As regiões sul E norte Da cidade Dentro da abordagem Do Agast A gente vai perceber Que ele Considera A mesma vocação Para as duas Então em grandes áreas De adensamento E áreas De não adensamento Tem uma compreensão Dentro da ideia De que hoje A área central É o centro Do plano E aí tendo muito Essa leitura Entre centro e periferia Como uma leitura Do pensamento urbanista Da época Ele vai propor Na verdade Um equilíbrio Entre as áreas Depois a gente vai ver Em 1937 A gente tem O Rio Ele ganha A comissão No plano da cidade Que já era Uma ideia do Agast Mas como o plano Agast Foi arquivado É uma comissão Que volta Então em 1937 E é uma comissão Interessante Porque ela vai desenvolver Uma série de planos A ideia De planos contínuos Para a cidade O plano se torna Algo a ser desenvolvido Ao longo do tempo Com atualizações À medida que a cidade Vai se desenvolvendo E aí tem uma Percepção que eu acho Interessante Sobre essa comissão Que de uma certa forma Ao mesmo tempo Que ela entende Que a gente consegue Perceber que os territórios Ferroviários Estão fora de uma análise Dela De uma determinada forma Por conta Principalmente Do foco rodoviário Essa relação Norte-Sul Que o Agast Propõe ali Porto E a orla da capital De uma certa forma Eles vão desconstruir Principalmente depois Quando eles começam A refletir O que vai ser A ocupação Da Avenida Brasil E da orla Da Baía de Guanabara Chegando a esse plano Aqui, essa proposta Que é de 1948 Onde a gente já vê Nitidamente aqui A ideia da cidade universitária E do aeroporto Como uma possibilidade De expansão A norte Daquela mesma visão Que eles tinham Quanto o sul A ideia ali Do parque do Flamengo Por exemplo Ali do aterro Do Flamengo O parque do aterro Então uma construção Contínua de orla Isso é bem interessante Que a gente percebe Então que existia Uma reflexão Que garantia Aquele espaço Talvez uma leitura Diferente do abandono Eles buscavam Responder esse espaço Também Mas só a orla Da Leopoldina E não o território Ferroviária Em 1960 O plano Doxides Também é um plano estrangeiro Um plano De um estrangeiro Doxides Também é outro Grande urbanista Da história Desenvolvendo um plano estrangeiro E uma percepção estrangeira Sobre o espaço Ele é chamado Para pensar Também agora O estado da Guanabara Porém é interessante Perceber o Doxides Que ele De uma certa forma Ele inaugura Uma percepção de metrópole Mesmo que a gente Depois perceba Que ela só vai ser entendida Na década de 70 O Doxides No seu plano Ele já Extrapola O território Da estado da Guanabara E propõe uma leitura Da metrópole A partir da percepção De estrutura urbana Que ele tinha Então tem Vários diagramas E várias propostas dele Que vão se Expandir Para além do território Onde ele estava analisando E além disso É interessante O Doxides Que ele propõe De uma certa forma Ele não tem uma leitura E aí a gente pode Ter um debate crítico Sobre isso Mas tem um debate Interessante Que ele não tem Leitura sobre o território Ancorada em determinados Padrões de identidade Lendo O que ele propõe Principalmente Baseado na ideia Da ruptura do centro Através da malha De transporte rodoviário A gente percebe Que tem uma Expansão De uma categoria central Para toda A orla Da estrada de ferro central Do Brasil Incluída no plano rodoviário Ou seja Tem de uma certa forma A estruturação De um território Central linear E aí tem uma ruptura Com a lógica Solassum Subúrbio E isso é interessante Entender pelo Doxides Como ele pensava isso Também a própria leitura De orla Da comissão do plano Na cidade se mantém Ou seja É interessante Porque o pensamento urbanístico Mesmo que Na abstração Pensava propostas De ruptura Dessa relação social Bom Daí tem dois Tem dois Planos que eu gosto De mostrar Junto do Doxides Que são interessantes Que eu chamo De planos críticos Que eles São logo depois Do Doxides Esses planos surgem Um é um ensaio Outro é um plano Mas de uma certa forma Tenta revisar o Doxides E aí São Legais São dois grandes Artetos locais Do Rio O Sérgio Bernardo E o Lúcio Lúcio Costa Quase dando A leitura Desde Doxides O Sérgio Bernardo Inclusive fala isso Que ele lança No meio Em 1965 Logo depois Do plano Doxides Esse caderno Na revista Monchette Ele propõe um ensaio Sobre a metrópole Do Rio De uma certa forma Ele coloca uma crise Para Doxides E o principal ponto dele Na verdade Na minha percepção Foi reforçar Uma coisa que o Lúcio Depois no plano da Barra Também vai considerar Que é essa coisa Das duas cidades Então O Lúcio vai colocar O centro E as duas cidades Que surgem O território Jacarepaguá É um território Onde elas vão Esse crescimento De duas cidades Vai se Vai se Finalizar Aqui no novo centro A leitura Já estava no Sérgio Em 1965 E o Lúcio volta Com ela Em 1969 Numa ruptura Com a ideia Do Doxides Da linha Do centro linear Que vai até Santa Cruz Então É uma leitura Que eu acho interessante Porque ela volta De uma certa forma Essa leitura De segregação De ambos os espaços Dentro da perspectiva Do planejamento Lógico que aqui Sempre na perspectiva Do plano Onde existem dois territórios E esses territórios Devem ser pensados De forma diferente E a leitura Dessa loja Na década de 70 A gente vai ter Outros planos Outras propostas Daqui eu acho Que tem uma ruptura Interessante Que a gente vai falar No final Que é entre uma leitura Mais ligada ao projeto É uma reflexão Urbanística Ensaística Para um urbanismo Mais regulador Os planos Agora vão ter Uma estrutura Mais regulatória Da cidade E são planos Basicamente estruturados Não por arquitetos Ou por escritórios Mas por uma ampla participação De grupos técnicos Públicos e privados Aqui a gente destaca Dois Que são Concomitantes De uma certa forma Um nutre o outro Mesmo tendo Alguns pontos diferentes Que é o decreto 3.2.2 Que é a lei de zoneamento Da década de 70 O famoso decreto 3.2.2 Que uma vez Que a gente analisa Ele como zoneamento E o que ele propõe A gente percebe Claramente Essa ruptura De um conjunto De zonas Em modo de pensar Esse território Zona Sul-Tijuca Ao contrário Desse outro território Zona Norte Zona Oeste Ferroviária Que tem Um outro conjunto De zoneamentos Fica claro Quando a gente analisa Os zoneamentos residenciais Três Vão para um território Os outros três Vão para o outro Quase como se fosse Uma hipotomia A gente tem que pensar De forma diferente E aí quando a gente analisa Os três As R1, 2 e 3 Que são os zoneamentos Da zona Sul-Tijuca A gente percebe Que eles são mais complexos Do que os outros São mais permissivos Quase como se fosse Uma leitura mais apurada Desse território Do que dos outros Na mesma época Tem o Clube Rio Que é o primeiro plano É um plano Que se envolve Uma leitura Do município Um amplo diagnóstico Sobre o território municipal E no final É interessante O Clube Rio Que ele revisita O 322 Como parte Da sua leitura Desse território E no final Ele coloca Que é isso É interessante Que esse território Deve ser pensado De uma maneira específica Esse é um mapa É um dos mapas sínteses Do Clube Rio Que ele vai colocar Quase que as manchas Dentro desse território Para além Dessa área Zona Sul-Tijuca Desse centro expandido Que ele inclusive Vai chamar de Definindo as áreas De planejamento de AT2 Ele vai colocar aqui Diversas diretrizes Para se pensar melhor Uma série de territórios aqui Então essas manchas São aqueles territórios Que precisam ter Projetos específicos Que são os PEUs Depois a gente vai Ver como os PEUs Que vão surgindo a lentos passos Ao longo do tempo Na Taquara O próprio Bangu Campo Grande E a região A Zona Norte Como um todo Na década de 90 E aí pulando Na década de 80 Acho que não tem Na verdade a gente segue Essas diretrizes Na década de 90 Acho que tem um ponto Interessante para se tratar Tanto quanto O diretor de 92 Que abre É o primeiro plano Participativo da cidade Que abre uma discussão Sobre o território Como um todo Tem uma leitura Que aborda alguns conceitos Lá do PubRio O PubRio também Fala muito de centralidade Também Que é um tema interessante Ele vai tratar também E o plano estratégico De 93 a 96 Eu acho um documento Interessante Porque ele Ele é um documento Que não pensa O território espacialmente Ele vai pensar O território Em uma série de projetos Ele busca Um repertório Do pensamento urbanístico Internacional Que estava Bastante Em discussão Na época E sobre O que a gente vai perceber Lendo ele Sobre esse território Periférico É que Uma vez que ele Não espacializa Essa leitura Ele acaba focando Muito E tendo uma visão Economicista Sobre a cidade A cidade Sorte uma empresa Ele vai ter Uma visão Dos pontos Econômicos Da cidade Onde se gera Onde tem Economia A cidade E aí De essa forma Uma série de espaços Também são negligenciados Mesmo ele Tratando uma fragmentação E tal Ele De essa forma Negligencia Uma parte da cidade E aí Tem uns projetos Relacionados Ao plano estratégico Da mesma gestão Do César Maia Em especial Rio Cidade Que eu gosto Muito de analisar Analisando Esse período Observando esse período Que a gente vai perceber Um pouco dessa relação Se a gente pega O número de áreas Que o Rio Cidade Propõe como áreas Para se Reestruturar o núcleo A gente vai perceber Que aqui Centro Zona Sul Vai ter quase Uma continuidade Do Rio Cidade Como se fosse uma linha Enquanto que Na zona norte Zona oeste Que vai ter Vão ser pequenos Núcleos espaçados O que não corresponde A distribuição Da população No território Já nessa época O discurso Quase que A justificativa É que a zona sul É mais densa Que a zona norte O que Na verdade Não se procede Nem nessa época Uma vez que a gente Analisa Esse território Tendo grandes Conjuntos de favelas Grandes áreas Com densidades Que não são consideradas Baixas Até uma leitura Interessante Que eu faço Um parêntese Sobre o próprio Esse conceito de subúrbio Aplicado ao Rio Tendo espaço De uma densidade Tão alta Bom E aí Fechando aqui Os últimos dois planos Que são planos contemporâneos O primeiro plano Diretor de 2011 Da prefeitura Que é um plano Que de uma certa forma Ele vai É interessante Porque ele Mesmo que seja Só um diagrama Um plano bem diagramático Para a cidade Mas ele começa A colocar No seu discurso Uma série de debates Que já vão acontecendo Ao longo do tempo Principalmente Por parte da academia Acho que Até na década de 90 Surge já Um pensamento acadêmico Urbanismo Principalmente Com os programas De pós E tal E tem uma incorporação De alguns preceitos E aí principalmente Aqui eles começam A pensar O território Esses territórios Pelo plano olímpico A gente vai perceber Que vai ter uma contradição Porque o plano olímpico Ele vai visar muito mais Ao pensar A barra da Tiuca Mesmo tendo Alguns equipamentos Espalhados O foco Do projeto olímpico Será a barra da Tiuca Principalmente A Baixada De acarapaguai Então Tem uma ruptura Tem um pensamento Que começa Mesmo de forma diagramática A pensar Esse território Como território De futuro Porém Ainda tem Se a gente pega Os agentes urbanistas Eles não estão Muito de acordo Com o plano Tem uma ruptura Inclusive Entre os agentes E talvez Os planejadores E por fim O plano estratégico Da metrópole Do Rio Que eu acho interessante Como um estudo Que ele é um estudo Bem depois Do plano diretor Do Rio E que se propõe Como um estudo Uma reflexão Sobre o território Da metrópole E ele se comporta Como um plano estratégico Na verdade Eu entendo Como Muito parecido Com o plano estratégico Da década de 90 No final Ele tem ali Um portfólio De projetos Ele não tem Uma visão global Uma ação global Sobre o território Mas ele tem Alguns cenários Que ele propõe E dentro desse cenário A gente pode tirar Alguns debates Sobre esse território O primeiro Eu acho que No diagnóstico Que eles fazem Ele já tem Uma leitura Que eu acho Bastante equivocada De uma separação De um intercentro Em relação Ao território periférico Então tem uma leitura Deles Clara Sobre Tirada Uma série De reuniões E tal Mas uma leitura Clara Entre o hipercentro Que eles incluem A Barra da Tiuca Como um hipercentro Linear Uma coisa Estranha Urbanisticamente E o território Periférico Aqui Essa é a primeira Forma destaca Destaca esse território Como um território Adequado Urbanisticamente E coloca Aqui quase que Abre uma leitura De uma periferia Metropolitana Como um território Não adequado Que eu acho Bem estranho Se a gente analisar Território Por território E como um outro ponto Contraponto Tanto o plano diretor Anterior Quanto esse Eles vão colocar Na ferrovia Uma estrutura Para o desenvolvimento Da metrópole E do território Periférico O que é interessante Porque Na verdade O que a gente vai perceber Nos planos urbanos Menos talvez no Agathe Mas nos outros planos É uma não valorização Da ferrovia Ou uma não instrumentalização Da ferrovia Como território De planejamento Como um instrumento De planejamento Esse vai Ter essa leitura De ferrovia O anterior também Mais tímido Esse mais forte Porém tem essa leitura De uma periferia contínua A se estruturar Isso aí na minha percepção Uma leitura Uma leitura Bem abrangente Quase como se fosse Um plano de fundo Também Que eu acho Bem equivocado Bom Só para sintetizar Então Eu Organizo Os planos Nesses três Processos Até 65 Que a gente vai ter Um urbanismo progressista Que vai Ter esse território Como território Se projetar De 65 Até 93 Vai ter um urbanismo Regulador Que esse território Será regulado Mas não vai ter Uma grande Reflexão projetual Sobre ele E Na contemporaneidade O que a gente vai perceber É um urbanismo De contradição Entre planos Que dizem uma coisa E ações Práticas Que vão dizer outra Então a gente vai ter Um ambiente de contradição E essa Como eu já disse Essa leitura É uma leitura Que eu estou desenvolvendo Dentro da minha Da tese Ancorando Para ancorar Os debates Que eu tenho feito Sobre esses territórios Ela pode ajudar Na leitura Empírica Do próprio território Uma vez que Não é a leitura Da realidade É uma leitura De como Os pensadores Estavam imaginando Esse território E a gente pode Pensá-la Como nela Ter gatilhos E textões Para a gente refletir A contemporaneidade Desse território Como projeto Obrigado É isso Obrigada Vinícius Uma boa apresentação Eu acho que André Eu acho que O Vinícius Utilizou todo o tempo Disponível Mas acho que Tu não tem problema Só pra dizer Obrigada Mais nada Mas eu acho que Tudo bem Você volta no debate Você volta no debate E aí eu acho que Esse assunto Tem muito a ser Debatido E teremos oportunidades De trazer Contribuições Vamos passar Então Para a nossa Segunda Apresentação Que é Cidades dentro Da cidade O patrimônio urbano Do subúrbio Carioca Vai ser Apresentado De autoria Do arquiteto E o programa De pós-graduação Em arquitetura E urbanismo Da Universidade Federal Fluminense Tem uma bela Dissertação Feita No nosso Programa Em urbanismo Da FAUFRJ Sobre os caminhos Os antigos caminhos Que atravessavam A região Suburbana E é técnico Da prefeitura Da cidade Do Rio de Janeiro Tem uma atuação Expressiva Nos órgãos De urbanismo E patrimônio cultural A outra autora Não sei A Andréia Não veio Não chegou Estou aqui Estou aqui Ah, bom, Andréia Não estava te vendo Aqui na minha tela Desculpe Andréia Então, outra autora Andréia da Rosa Sampaio Que é professora Da Escola de Arquitetura E Urbanismo Da UF E do Programa De Pós-Graduação Em Arquitetura E Urbanismo Da UF Tem uma atuação Também muito grande Institucional Já tendo coordenado O programa De pós-graduação E no campo De urbanismo Em projetos E publicações Já há bastante Tempo No Rio de Janeiro E também Uma referência Para nós Em patrimônio cultural E em legislação Urbanística Que são os temas Que em geral Ela tem feito contribuições Então, vocês têm 15 minutos Para fazer a apresentação Para nós termos tempo depois Para abrir um debate Certo? Ok Não estou conseguindo Compartilhar Espera aí É share screen Muito simples É Você vai É Está indo? Foi Foi Já foi Está na tela toda? Não está na tela toda Não Tem que botar na tela toda Está como Não entrou agora, não? Não Ainda não Eu acho que às vezes Tem uma certa dificuldade Porque ele está salvo Em IPPC Apresentar a tela toda Talvez Eu não estou conseguindo Ou você salva em PDF Estava rapidinho em PDF Você apresenta Você apresenta Assim mesmo Um slide Acho que também Não precisa Pois é Porque quando eu abro Aqui a janela inteira É Aí não aparece Não aparece Aí não tem como Compartilhar Então eu teria que É melhor você compartilhar Mesmo assim Eu acho melhor a gente ir Num PowerPoint Senão a gente fica perdendo Muitos minutos preciosos aqui Ah, pois é Eu sugiro que você apresente também Como a Anissa colocou O próprio PowerPoint Bem, está dando para ver assim? Aí daria Vamos ver Está compartilhando? De enquanto não Passa do mesmo jeito que você fez Não Pois é Fazer assim Você com certeza não pode ter Ela cheia Apresentação Pois é Esse aqui está um chato Mas não tem importância Agora vai Foi? Foi, foi Deixa ser mesmo Está dando um pedido Bebendo Está bem grande Está certo Bem, bom dia aí A todos Esse trabalho É um trabalho Faz parte da pesquisa Que estou desenvolvendo Para Para a tese de doutorado Que estou fazendo lá na UF A Andréa Sampaio É a minha orientadora É um resultado bastante preliminar Na verdade É uma avaliação De um dos casos Que eu pretendo Estudar Uma tese Que é dedicada Ao patrimônio industrial Principalmente O patrimônio industrial Que se desenvolveu Na zona norte carioca O chamado Suburdo carioca Que é uma designação Bem peculiar Do Rio de Janeiro É Eu aqui estou tentando Localizar Eu estou analisando O bairro do Engenho de Dentro É muito em comparação Com o bairro do Meia São dois bairros Que têm Uma centralidade forte Nessa região da cidade E que tiveram desenvolvimentos Bem diferentes Então eu procurei Marcar bem A diferença Dos processos De formação Dos dois bairros Justamente para entender Os espaços Onde o patrimônio Onde Os espaços De proteção Poderiam se localizar Com mais Com mais possibilidades Como vocês Nessa primeira imagem Aqui eu estou mostrando A rede de ferrovias Também mostrando O papel Que a rede de ferrovias Teve Na zona norte Carioca E a gente percebe Bem que a ferrovia Teve um papel Até nessa diferenciação Que o Vinícius Colocou A zona sul Só recentemente É que recebeu O metrô Praticamente Não participou Do desenvolvimento Ferroviário Da metrô Eu Aqui Um slide Que foca Um pouco Seria o centro Do Meia A esquerda Não sei se vocês estão vendo A minha A minha O meu mouse Aqui Estamos 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 Está dando para ver Então eu procurei destacar O centro Do Meia Também a área Do estádio Nilton Santos Que foi a área Que 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 foi Que sucedeu As antigas oficinas Do engenho de dentro As famosas Oficinas Que marcaram Bastante esse território E que foram Construídas Na década De 1870 Pelo governo federal Sob a área Do antigo Engenho E acima Eu destaquei também O Instituto Mises da Silveira Que é Uma área Uma área De saúde Um instituto Municipal De saúde Que ocupa O local Da antiga Sede Do engenho De dentro Exatamente Como vocês podem ver A construção Das oficinas Dos espaços Dos oficinas A ocupação Desse espaço Que era um espaço Que até então Estava ocupado Por uma atividade Rural Agrícola E Também A conformação Espacial Do bairro Do jeito de dentro Que é bem Que é bastante Ortogonal Bastante regular Em contraponto Com o bairro Do Meier Que tem uma ocupação Mais Vamos dizer assim Mais espontânea E isso tem a ver Com a própria Maneira Como os dois bairros Se desenvolveram O Meier Se desenvolveu De uma maneira Linear Seguindo a antiga Estrada De acesso Ao engenho Ao engenho De dentro A sede Do engenho E o próprio Engenho A fábrica De produção De açúcar De aguardente Se localizava Nesse ponto Enquanto o bairro Do engenho De dentro Ele tem essa Conformação Bastante regular Então eu estou Procurando justamente Destacar isso E é um processo Que a gente consegue Perceber Com a análise Da cartografia Histórica Esse mapa Do município De 1880 Mostra bem Os limites Da cidade A décima urbana Está bem marcada Nesse mapa E a gente vê Que o bairro Do engenho De dentro Ele justamente Está no limiar Assim como As oficinas Era justamente Uma grande área A cidade Vinha crescendo Ao longo Da São Francisco Xavier E da Barão De Bom Retiro E aqui O bairro E as oficinas Entram em áreas Que estavam vazias Na verdade Áreas Rurais Até então E a gente consegue Já perceber Bem a diferença Entre A regularidade Do engenho De dentro E a maneira Algo caótica Que se desenvolveu O Meia Que fica mais Nesse ponto Exatamente E os bairros Adjacentes Hoje é a região Que nós Chamamos de Grande Meia Como Há Essa diferença Bastante grande Que vai ter Um rebatimento Na conformação Urbanística atual Essa aqui É a planta De 1880 Que Embasava O leilão Dos primeiros lotes E aqui a gente Consegue ver Um bom documento Que marca bem A localização Real Do engenho Da sede Do engenho Como na figura Do lado direito Mostra bem E também O tamanho Dos lotes Ainda é um esquema Em que a testada Dos lotes É bastante estreita E os lotes São bastante pequenos O que vai ser Vai marcar bem A diferença Com o Meia Que tem Um desenvolvimento Mais Vamos dizer assim Mais por etapas O Meia Ele passa Pela divisão Do engenho Novo No caso Primeiro em chácaras Houve Uma primeira etapa De parcelamento E só a partir Da segunda metade Do século XIX E Realmente O crescimento Mais forte É bem no final Do século XIX E já na virada Do século XX Ele começa A ter um parcelamento Mais De lotes Menores Mais Considerando O território Como 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 mercadoria A planta De 1935 Mostra bem Esses Esses dois processos A gente percebe Que no engenho De dentro Apesar de que A planta A cadastral Desse período Ela acaba aqui Mas ela mostra Que há um desenvolvimento Do engenho De dentro Que é mais homogêneo Do que o Do MEC Que se concentra Primeiro em torno Da estação E ao longo Do eixo De conexão Com O antigo eixo De conexão Com a sede Do engenho de tempo Eu procurei também Destacar Nesse mapa As linhas De bondes São essas linhas Coloridas Que indicam Também A dispersão Do território As linhas De bondes Tiveram bem Essa função De trazer De integrar Com a ferrovia E também Expandir O território Urbanizado Nessa região E a planta Da Light De 1937 É uma planta Que foi elaborada Pela Light Quando houve A unificação Das linhas De bondes Também marca Bastante Essa situação Mostrando Como houve Um desenvolvimento Maior Nesse eixo Centro 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 Castadura Na verdade É um eixo Que se destina Lá Ao Vale do Paraíba Do mesmo jeito Que a planta De 1880 Ela marca Bastante Essa conformação Do território Como se fossem Ilhas São porções Do território Que tem Uma 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 Um núcleo Bastante Bastante Determinado No caso O Meyer E o Engel De Dentro As oficinas Acho que tem Uma 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 Mostram bem Essa Essa Conformação Praticamente De 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 Concentrações De 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 Ocupação Urbana Em torno Em torno Das Uma Certa Subutilização Do território Apesar Das Grandes Dimensões Do espaço Efetivamente Ocupado Pelas Oficinas Em si Na segunda A gente Vai mostrando Como A construção Do estádio Foi avançando Já em 2005 Em 2012 Já as vésperas Das Olimpíadas Ainda parecia Indefinido O que Que Aconteceria Com 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 Esse Conjunto De Galpões Esse Aqui Hoje É Ocupado Pelo Museu Do Trem Essa Aqui É Uma Que Hoje É O que Nós Chamamos De A Passa Do Trem Nesse Momento Em 2012 Começou A haver Uma Dúvida De Se Essas Estruturas Seriam Aproveitadas A Princípio O Projeto Olímpico Suprimia Isso Houve Um Um Grande Trabalho Para Resgatar A Ideia De Restaurar E Ressignificar Essa Área Toda Houve Um Certo Embate Com Os Projetistas Mas O prefeito Acabou Acabou Cedendo E a Área Foi Transformada Numa Grande Área De Lazer E Hoje É Um Grande Sucesso Aqui Também É Interessante A gente Notar A Estação As Transformações Que Aconteceram Com a Estação Se Nós Fomos Ver Foram Feito Construções Que Ampliaram O Espaço De Distribuição Principalmente Da 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 Estação E Também A Conexão Entre Esses Dois Lados Da Ferrovia Se A A Gente Comparar Com O Inicial A Gente Vê Que Houve Uma Diferença Bastante Grande E Aqui Já A Última Situação É A Situação Atual Uma Foto Do Ano Passado Que A Grande Diferença É a Introdução Dessa Rampa Que Tem Uma Uma Configuração Bastante Discutível É Em último Lugar Eu queria Mostrar Bem A Diferença Entre O Que Acabou Acontecendo A Conformação Do Bairro Do Meia Em Comparação Com O Gênesis Dentro É um Bairro Muito Mais De Baixa Densidade Tanto De Construção Quanto Populacional Enquanto O Meia Ele Já Seguiu Um Modelo Mais Como O Da Zona Sul Ele Se Verticalizou Mais Em Função Principalmente Da 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 Forma Como Ele Foi Ocupado Na Verdade Em cima De Grandes Áreas Que Correspondiam Às Chácaras Foi Aquele Período Aquela Etapa Intermediária Que Eu Descrivi Que Não houve Passou De Área Agrícola Diretamente Para Uma Área Urbanizada Foi Projetado Todo Como Um Todo De Uma Vez Só E O Resultado Disso É A gente Percebe Que Tem Um Rebatimento Bastante Grande Do Patrimônio Botei Essa foto Que Acho Bastante Significativa Da Basílica Ali Do Meia Que É Do Sagrado Coração Jesus Que é o nome Dela Em Confronto Com As Novas Edificações Residenciais Aquela Porção Ali Do Bairro Do Meia E Acima Para Completar A Situação Que Ficou Do Patrimônio Referente As Oficinas Que Foi A Ocupação Do Dada Para Praça do Treino É isso Obrigada Luiz André Mais uma Vez Ficou Sem Direito A voz Só No debate Só No debate Só No debate Acho Que A gente Vai Ter Bastante Tempo Eu Achei Até Que Estava Sendo Rápido Demante Não Foi Bom Foi De Bom Tamanho A Nilce Estava Já Estava Até Me Alessandro Eu Sou Mais Condescendente Obrigada Nilce Obrigada Nilce Vamos Passar Então Imediatamente Para Nossa Terceira Apresentação Que Tem o Título Militância E Imprensa Nos Subúrgos Cariocas 1900 1920 É o Professor Leandro Quimaco Mendonça Que É Professor Ensino Médio Superior Em História Do Colégio Pedro II Do Campos Tijuca Leandro Me Corrija Se Eu Tiver Isso mesmo E Que Tem Uma Bela Tese Sobre O Assunto Que Ele Vai Apresentar Foi Premiada A Tese Foi Premiada Pela Ampu Pela Associação Nacional De História E Recentemente Publicada Em Livro Então Leandro Você Tem a Palavra E Obrigada Antes Eu não tinha Agradecido Ao Luiz Pela Boa Apresentação Dele Gostei Muito Dos Mapas Também Vamos lá Oi Bom dia Eu estou Que nem O Luiz Também Agora Reparei Que eu Nunca Tinha Apresentado No Zoom Power Ponte Nem Nada Até Perguntei Para o Pedro No Privado Como é Que Eu Faço Bem Mas Vamos Lá Você Vai Conseguir Leandro Só Você Fazer O Screen Do Mesma Como Se Tiver IPPT Você Não Bota Até Já 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 Está Aparecendo Já está Aparecendo Está Aparecendo Tudo Está Aparecendo Tudo Pronto Deixa Só Tá Bem Bom dia Eu quero Agradecer Primeiro O convite Da Paula Do Pedral De todo O pessoal Que Conheci No diálogo Suburbanos Vendo aqui Vocês Apresentarem Com esses Mapas De maneira Detalhada Fica-se Gente Que vergonha A minha Apresentação Porque Não vai Ter tanta Imagem Assim Mas A gente Compartilha O interesse Pelo tema Pelo tema Então Vamos lá Eu Ao longo Da minha Trajetória Acadêmica No mestrado Doutorado Eu decidi Investigar Um conjunto De periódicos Já desaparecidos Um conjunto De periódicos Que existiram Na cidade Do Rio de Janeiro Cujo processo Teve início No final Do século XIX E que perdurou Com muita força Enquanto Uma experiência Social Significativa Até a década De 1920 Então Estou intitulando A apresentação Como militância Imprensa Dos suburbos cariocas Nas duas décadas Iniciais Do século XX Que é o título Da minha tese Então vou falar Um pouquinho Da minha tese E a ideia Aqui O recorte Que estou fazendo É disputas Em torno Dos sentidos De subúrbio E suburbano A partir da investigação Dos jornalistas E títulos Desse periodismo Que eu chamo De suburbano Bem Então eu acho assim A minha contribuição Como historiador É no sentido De tentar entender Como os suburbanos Da época Os moradores Os cidadinos E aqueles Que se auto Intitulavam Como jornalistas E intelectuais Se viam E reconheciam Esses territórios Da cidade Os chamados subúrbios Então é evidentemente Que quando a gente Olha para o presente Existem muitas imagens Cristalizadas Sobre os subúrbios Cariocas Inclusive Imagens Que estão sedimentadas A partir de um lugar De Não só de desordem Urbana Mas no sentido De uma Degradação Do espaço urbano Então quando você vê Observa como a cidade Foi crescendo Ao longo do tempo E percebe como Alguns bairros Foram esvaziados Na zona norte No eixo ferroviário E também no oeste Muitas vezes Essa imagem Acaba se cristalizando E as pessoas Levam para o passado Essa imagem Quando na verdade No início do século XX Isso não estava claro Não estava definido Não tinha nada Muito óbvio não O subúrbio Se por um lado Era muito valorizado Por quem Hoje seria ótimo Todo mundo gostaria De fugir para uma chacra No auge dessa pandemia E o subúrbio tinha isso Deixa eu fugir Desse caos urbano E viver num lugar Mais aprazível Num subúrbio A moda inglesa Como muitos imaginavam Que aquele território Podia se configurar Então os subúrbios Do início do século XX Estavam em disputa Tanto em termos De projeto urbanístico Quanto em termos De ocupação Classista Quanto até mesmo No campo simbólico Quem são esses Cidadinos Como eles vivem Como se organizam Ainda que a cidade Começasse a se estratificar Socialmente Havia naquele momento Não havia naquele momento Algo que a gente sabe Que é como Os subúrbios Acabaram se estruturando Ao longo do século XX Então nesse sentido Eu queria começar Mostrando que Uma imagem Que era muito disputada Naquela época Era a ideia Dos subúrbios Da tristeza E da monotonia Ou seja O subúrbio Do desterrado Não só o Benjamin Costalá Que foi um cronista famoso Que contribuiu Para os jornais da época Para o Jornal do Brasil Especialmente na década De 1920 Publicou-se um livro Dele muito famoso Que é o Mistérios do Rio Onde ele abordava Dimensões da vida cidadina Que muitas vezes Não eram abordados Por os cronistas da época Então ele Visitava Bairros suburbanos Visitava áreas de terreiro Levava isso Para os leitores Causava uma certa Uma certa Polêmica Porque mostrava Cotidianos De uma cidade Que muitas vezes Não gostava E não gosta De se ver Ou de se reconhecer A cidade que não era branca Especialmente Então nessa coluna Do Jornal do Brasil Ele define O subúrbio Como um lugar Como retrata Os subúrbios Sob um sono pesado E triste E com uma rotina Triste e monótona Assim como Lima Barreto Muitas vezes Ao retratar Os subúrbios do Rio Também destacava Muito essa imagem Da tristeza De um subúrbio triste Melancólico Esquecido Pelas autoridades Pelos governos Ou seja O subúrbio da pobreza Também E bem A ideia de associar A pobreza A tristeza E monotonia A gente sabe Que não é Uma boa ideia Mas Essa imagem Do desterro E do esquecimento Era uma ideia Que ganhava Espaço Na imprensa Da época E contribuía Claro Para definir A ideia De subúrbio Perante a opinião Pública No entanto Era cada vez Mais crescente Especialmente Na primeira década Do século XX Uma ideia De subúrbio Diferente Desculpe Só interrompê-lo Você está passando Os slides Ou não? Estou Vocês não estão vendo? Não Não Então estão vendo agora? Agora sim Agora sim Desculpa Então é porque Eu estava num modo aqui Que eu achava Que vocês estavam vendo Desculpa Então esse primeiro slide Eu falei exatamente Sobre essa imagem Da tristeza e da monotonia Em torno De uma coluna Do Benjamim Costalar Cuja ideia Não se resumia a ele Era algo Propagado Por muitos intelectuais E até mesmo Por aquele Que é tido Como grande intelectual Da época E que abordava Os subúrbios Que é o Lima Barreto Que evidentemente Construiu várias imagens Em torno do subúrbio Mas é inegável Que a ideia De refúgio Dos infelizes Era algo presente Também Ele que vivia No subúrbio do Rio No entanto Começava a ganhar Como eu dizia Cada vez mais espaço Uma ideia De um smart O vistoso smart Marte suburbano Como Olavo Bilac Uma vez Descreveu Em uma de suas colunas Na Gazeta De Notícias E aí eu destaquei Em vermelho Algumas Algumas Dessas imagens Que ele ajudou A construir A cidade já não Acaba em São Cristóvão O Mato Grosso Existe Os subúrbios Eram para os moradores Do centro da cidade Isso tudo É texto Do Olavo Bilac Os subúrbios Para os moradores Os subúrbios Eram uma região Inóspita E selvagem De desterro E castigo No entanto Ele diz Seguindo na coluna Os subúrbios Se cansaram Dessa fama Desmoralizadora E agora você já encontra Teatros Clubes Bibliotecas Salões de baile Parques Cursos Batalhas de flores Enfim Binóculos Jornais Ou seja Todo um aparato Urbano Ou seja Quando a gente pega Os códigos De uma vida urbana E olha para o que Estava rolando Nos subúrbios do Rio E há muitas pesquisas Que vêm abordando Essas dimensões Evidentemente Que não há nada De suburbano Na experiência Cidadina Daquela população E Isso significa Que uma parte Dessa população Que cada vez mais Se deslocava Os subúrbios do Rio Entre o final do 19 E início do 20 Foi a área Que mais cresceu Em termos populacionais É uma parte Dessa população Cada vez mais Letrada Educada Muitos dos quais Letrados Educados Decidiram Que era o momento De atuar Na esfera pública Por meio da palavra Em letra de forma Ou seja Se tornando jornalistas Então Os subúrbios da cidade Estou compartilhando Um mapa Que retirei Do Evolução Urbana Do Rio de Janeiro Do geógrafo Maurício de Abreu Onde coloco Cada bolinha Representa uma década E a quantidade De jornais Que foram produzidos Nos bairros suburbanos Portanto Estou falando De um território Ou de territórios Ocupados Também Por tipógrafos Gráficos Jornalistas Que contribuíram Decisivamente Para que A ideia De cidade Fosse Ressignificada Ou seja A cidade Que cresce Que se urbaniza Ela se intromete Na imprensa Ou seja A maneira Como se fazia jornal Muda consideravelmente Porque havia A necessidade Dos editores Dos proprietários E redatores De se comunicar Com uma população Crescente E não mais Aquela população Digamos assim Típica De leitores De jornais Ou seja Agora era necessário Conversar E dialogar Com uma população Letrada Que se expandia Muitos dos quais Oriundos As classes populares Trabalhadores Qualificados Essa classe média Que crescia E que passava A residir Nesses bairros Que iam se formando Ao longo Das estradas de ferro Que foram sendo construídas Aí No século XIX e XX Portanto Estou falando Que os subúrbios Eram territórios De leitores E produtores De textos Impressos E uma outra Pesquisa Conduzida pelo Geógrafo Maurício de Abreu Dava conta Em artigo Publicado Na década De 1980 Por volta De 100 títulos Que foram produzidos Ao longo Das décadas De 1880 E 1920 Portanto A gente está falando De uma experiência De um alargamento Social da experiência Com os códigos Da cultura letrada E aí Eu trago Para vocês Apenas um Desses títulos Tem 25 títulos Preservados Na Biblioteca Nacional Evidentemente Que a minha pesquisa Só foi possível Porque uma parte Desse acervo Foi preservada E se encontra Na Biblioteca Nacional Como esse Que é a Gazeta Suburbana Que teve uma experiência Longa na cidade Começou Na década De 1890 Parou Voltou Em 1911 E foi até Pelo menos Em 1921 Anunciando Inclusive Em 1919 Tiragem De 5 mil Exemplares Ou seja Um jornal Que copiava O modelo Dos jornais Da época Mas que Como os demais Títulos do periodismo Suburbano Dava muito espaço Para a opinião E para a intervenção Daquela população Nos debates públicos Naquilo especialmente Que versava Sobre o cotidiano Dessa população Portanto Eu me pergunto Para contribuir Para o debate Hábitos urbanos Na paisagem suburbana De fato Essa população Pode ser considerada Suburbana Essa população Se envolveu Na organização De um centro Suburbano De imprensa Criou bibliotecas Clubes E grêmios Literários Frequentava Teatros E cinemas Aqui uma foto Publicada Na revista Um Malho Onde O título É Pro-intelecto Ou seja Você tinha Uma camada Que se reconhecia Como uma camada Intelectual E não qualquer uma Intelectual Suburbana Que se reunia Para discutir temas Os mais variados E claro Também Para fazer Política Porque Mais uma vez Não só A gente pode Identificar Aspectos De uma população Urbana Que cresce E cuja Experiência Com a cidade Ela não se Limita Às áreas centrais Ou aos chamados Bairros Aristocráticos Da época Mas também Nesses novos Bairros Que crescem Às margens Das linhas Ferras Então O subúrbio Também é o lugar Da militância Porque é o lugar Do associativismo E aí Quando eu fiz A pesquisa Eu identifiquei Um associativismo Ligado ao campo Classista Uma das maiores Associações De trabalhadores Foi construída No bairro Do Engenho De Dentro Que é a União Operária Do Engenho De Dentro Você tem Também Um associativismo Ligado Ao que eles Chamavam na época De movimento Pró-melhoramentos Ou seja Eles se associavam Através de Inúmeras Associações Com o objetivo De organizar Grupos de pressão Sobre o aparelho Institucional Do Estado Republicano Na época Que ainda Que fosse Muito limitado Ainda Que tivesse Todas as Restrições Que nós Conhecermos Por causa De uma Constituição Que na época Dava pouco espaço A participação Cidadã e política A maioria Do seu povo Uma Constituição Liberal Que evidentemente Consagrava um preconceito Acerca da participação Popular Na vida política Do país No Rio de Janeiro Não era diferente No entanto O que eu identifiquei Trabalhando com esse periodismo É que os subúrbios Eram também Espaços Da negociação Política Da organização Classista Como eu falei Não apenas A organização De trabalhadores Criavam organizações Para lutar Por mais direitos E para negociação Com patrão E governos Como também Da disputa eleitoral Os subúrbios Como um todo Da cidade do Rio de Janeiro Constituía o segundo Distrito eleitoral Portanto Senadores Deputados federais E mesmo Os chamados Intendentes Da intendência Municipal Da época Precisavam Disputar Eleições No segundo Distrito eleitoral Também Ou seja Os suburbanos Mais organizados Fossem eles Os comerciantes Os trabalhadores Utilizavam E empregavam Esses espaços De organização Política E social Para estabelecer Pontes de contato Com a classe política E claro Fazer política Negociação Rechaçar projetos Apoiar outros E aí eu trouxe para vocês Algumas dessas associações Que foram criadas E que identifiquei Curioso isso Que eu só identifiquei Trabalhando com essa imprensa Isso que eu quero chamar atenção Como é importante A gente ampliar As fontes históricas Porque aquela ideia Um tanto quanto limitada De política Que autores consagrados Como José Murilo de Carvalho Acabaram construindo Ao longo da década De 80 e 90 De que era Que a política Só se exercia A partir da violência Praticamente Porque os canais Da negociação política Não existiam Ainda que sim Fossem Carregassem Todos os limites Você tinha Outros atores Participando Da vida Da capital federal Distantes do centro Ou seja O subúrbio Como espaço Da negociação política E aí Comitês Como o central De melhoramento Se irá já Recebiam políticos O círculo Pró-melhoramento Dos subúrbios Da Leopoldina Também Centro Republicano Diaúma A União Operária Do Engenho de Dentro Como eu disse Era a maior Organização operária Da cidade E claro Tinha preferidos Na época Da disputa eleitoral Entrava em embates Sobre temas Pulsantes Do cotidiano Da cidade A associação comercial Suburbana Agiu diretamente Na época Da crise da carestia Em 1913 E 17 E o comitê De agitação Pró-pequena lavoura Por exemplo Foi uma organização Conduzida pelos jornalistas E intelectuais suburbanos Com o intuito De se intrometer E apresentar soluções Para a crise agrícola Da cidade Ou seja Eu não sei Que suburbano é esse Então assim Quando você Paula Eu estou sem noção De tempo Já passei 15 minutos 15 minutos Leandro Então só para finalizar Então O que eu quero Chamar a atenção É que Quando eu li Os primeiros trabalhos Sobre subúrbio Havia muito aquela coisa De trabalhar com categoria Eu acho Que muitas vezes As categorias Elas dialogam Um pouco com as fontes Aí eu estou Como historiador Metendo o bedelho Aqui para urbanistas Arquitetos Eu acho Eu acho Que Há necessidade De fazer Esse cruzamento De diálogos Para que a gente Possa construir Conceitos Que deem conta Da realidade Concreta Daquela população De como eles se vinham As experiências Que eles Vivenciaram Construíram Nos subúrbios Do Rio de Janeiro No início do século XX Enfim É isso Obrigado Bom dia Obrigada Leandro Sempre você pode Não trazer mapas Mas você traz sempre Pensamentos novos Para nós Urbanistas Muito importante Acho que essa Interlocução Vamos chamar então A nossa quarta Apresentação Que tem o título De moradia Trabalho E convívio Comunitário Nos subúrbios Cariocas Ela é de autoria Da professora Ana Sleide Que é professora Colega Da faculdade De arquitetura E urbanismo Da UFRJ Recém-doutora Do ProUrb Com uma tese Também muito interessante Sobre moradia E trabalho Na região suburbana O outro autor É o professor Rafael Matoso Que é professor De história Da rede pública E particular É um ativista Em movimentos E coletivos suburbanos Tem um papel Muito importante Na agregação De pesquisadores Nós estamos aqui Muito em função Desse papel Do Rafael Matoso E também Na divulgação Dos valores suburbanos Ele tem um interesse Particular Na sociabilidade Suburbana Que vem sendo Enfatizado Nos trabalhos Que ele vem desenvolvendo Não sei se ele vai fazer A apresentação Ou se só será A Ana Então Ana A palavra Está com você Obrigada Paula Bom dia A todas e todos É um prazer Uma grande satisfação Estar aqui nessa mesa Compartilhando Agradeço A Paula A Nilce E a todos os demais Que estão compondo A mesa A gente poder Ter essa oportunidade De interlocução E discussão Vou compartilhar Aqui o Rafael Ele infelizmente Ainda não conseguiu Chegar Ele está em aula Numa aula Que ele não conseguiu Se liberar Mas ele deve Chegar ao longo Da apresentação Ou para o debate Bom Vou Iniciando Então Essa apresentação Ela Ela Tem como base Principal Uma parte Da minha pesquisa De doutorado Como a Paula Já Introduziu Em diálogo Com Algumas pesquisas E vivências Do professor Rafael Matoso Que teve também Uma Contribuição Muito grande Ao longo Da minha pesquisa Em trocas Tanto no ProUrb Que ele também Estava como doutorando No mesmo período Que eu Como Em interlocuções Importantíssimas De diálogo Com outros Pesquisadores Atores Dessas Vizinhanças Suburbanas Então Um dos meus Estudos De caso Foi Encantado O bairro Também Que Rafael Viveu E A contribuição Dele Foi muito Grande Também Nesse sentido Então O trabalho Que eu vou Apresentar Vizinhanças Residenciais De subúrbios Cariocas Vizinhanças Constituídas Inicialmente De casas Unifamiliares Então Eu estou Olhando Para esse Contexto Em que Muitas Vezes Essas Essas Vizinhanças Foram Planejadas Ou não Mais ou menos Planejadas Mas Sobretudo Constituídas Somente Por casas Pela moradia Pelo uso Residencial Inicialmente E entretanto Ao longo do tempo A gente Observa Como Isso é Transformado Pelos próprios Moradores E a partir Dessa transformação Das casas Transformações Nesse ambiente Urbano De produção Desse espaço Vão Ser Então Eu tenho Como principal Objeto De estudo As transformações Operadas Para se Estabelecer Espaços Produtivos E de comércio Então Espaços De trabalho Remunerado Nessas Vizinhanças Nessas áreas Residenciais E A pesquisa Se baseou Em Mapear Em observar Em reconhecer Principalmente Assim Num olhar Atual No momento Atual De como Essa dinâmica Está acontecendo A partir Dessas transformações Tanto no ambiente Privado Das casas Mas principalmente Na interface Com a rua E como Essas Essas Operações De Conjugação Do ambiente Doméstico Com Essas Atividades De trabalho Repercutem Também Em espaços De sociabilidade Em espaços De vizinhanças Em como Essa comunidade Convive Também Sempre Entrelaçando A importância Dessa perspectiva Histórica Então Entendendo Então entendendo Que isso Não é um fenômeno Somente Contemporâneo Que desde Que esses Subúrbios Se constituíram Essas transformações Vêm sendo operadas Pelos Pelos próprios Pelos próprios moradores E Também Não é um fenômeno Particular Apesar de Em cada Vizinhança Em cada Bairro A gente Poder observar Especificidades Particularidades Maneiras Que essas Transformações São operadas E a produção Desse espaço Urbano Se dá Há algo Em comum Também Que a gente Pode falar Que não se reduz Aos subúrbios Cariocas Que a gente Pode Falar De Uma De uma De algo Que acontece Em inúmeras Cidades A região Metropolitana Do Rio Quanto Das cidades Brasileiras E latinoamericanas Então Sobre essa Tipologia Arquitetônica Que agrega A moradia E o trabalho A gente Também pode Resgatar Como isso Já foi pensado Em termos De uma Tipologia Arquitetônica De projeto O sobrado A townhouse Nesses subúrbios Cariocas Como Os portugueses Viviam Atrás De Botiquins Sobre Mercearias Então Isso É algo Que Existe Desde que Esses subúrbios Cariocas Existem Mas A gente Não tem Mais isso Como prática Do projeto De arquitetura Agora Isso acontece Somente Na informalidade E na transformação Dos próprios moradores Então Esse mapa Que eu trago Da região metropolitana É um mapa Do modelar Metrópole O pano Da região metropolitana Do Rio Que indica Essa distribuição De empregos Formais Pela região metropolitana Do Rio E onde a gente pode perceber Muito fortemente É uma relação direta Com Também Essa divisão Socioespacial Então Os empregos Estão majoritariamente Concentrados Na zona central É uma estrutura Que quando a gente vê O formal Ela é extremamente Monocêntrica Assim como As grandes cidades Latino-americanas Se caracterizam Não só o Rio de Janeiro Mas As grandes cidades Mas É importante A gente Discutir um pouco Se isso reflete Totalmente O que de fato Acontece Nessa realidade vivida Então O que a gente vê É que sim Existe um deslocamento Colossal Desses subúrbios Desses municípios Periféricos Para esses centros O centro A Barra da Tijuca Alguns bairros Da zona sul Entretanto Há também Na informalidade Outras coisas Acontecendo Então aí A gente também Discutir Essa questão Do centro Periferia Nesse sentido Da distribuição Do trabalho É fundamental Uma vez que Propondo Para a gente mudar Esse foco Do planejamento Que Normalmente Ainda Se estabelece Muito Uma Diretriz No sentido De resolver A mobilidade Para esse Deslocamento Pendular E Provocando Aqui A importância A partir Também De autores Que vão Trabalhar Por exemplo O Todd O Severo Que é um Autor Fundamental Para o modelo De se pensar Para além Dessa mobilidade De se pensar Que a gente Precisa pensar Em ter lugares Mais Que atendam As demandas Cotidianas Para além Da moradia A constituição De lugares Que Contemplem As atividades Para além Da moradia Do lazer Do trabalho Então Na situação Da região Metropolitana Do Rio Acho que a gente Pode olhar Para essa Essa Forma De A partir Da necessidade A partir Da oportunidade De às vezes Numa carência De comércio E serviço Como nessas Vizinhanças Vai se desenvolvendo Essa mescla De usos E também A geração De trabalho Trabalho remunerado De renda De formas De Se 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 desenvolver O trabalho Remunerado Na sua própria Vizinhança Então Essa imagem Eu trago Assim como Também Aí eu vou olhar Mais Para esse Esse objeto A casa E essas Transformações Mas sempre Pensando Em associar Essa proposta De como Esse modo De viver Esse modo De Produção Desse espaço Urbano Poderia Corroborar Se 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 É Intensificado Se Talvez Não ficasse Somente Só Nessas sombras Da informalidade Se isso Poderia ser Positivo A gente A gente Pensar A partir Dessa Forma Essa Microeconomia Essa Forma De Constituir Vizinhanças Mais mistas Como Referência Para o Projeto De Arquitetura E de Bairros Então A gente Ainda Vê Uma Produção Habitacional Fortemente Atrelada A Monofuncionalidade Desde Os Loteamentos Periféricos Que seguem Sendo Reproduzidos Aos Conjuntos Habitacionais Monofuncionais Também Ainda Atrelados A um Modelo Do Início Do Século Passado E a Gente Então Eu vou Olhar Para Essas Casas Dos Subúrbios Como Um Espaço Privilegiado Em que A gente Vê A partir Dessas Transformações Outras Formas De se Pensar Essa Vizinhança Esse Bairro Essa Relação Das Diversas Atividades E Que Também Vão Repercutindo Em termos De lazer Convívio Social Então Aqui Eu mostro Um esquema De como Essa Casa Inicialmente É proposta Nesses Loteamentos Uma Casa Familiar Em que O Privado É Totalmente Separado E Como Através Dessas Operações Os Residentes Vão Estabelecendo Como Essa Gradação A gente Não pode Mais Falar Da Mesma Categoria De Público E Privado Convencionalmente Estabelecida Mas A gente Vai Percebendo Nessas Casas Que Ora Esse Espaço Privado É cedido Ao Espaço Público Ora O Espaço Público É Parte Do Espaço Do Empreendimento Do Espaço Do Então Eu Analiso Aqui Vou Passar Mais Rapidamente Os Casos Específicos Mas Para Ilustrar Um Pouco O que Foi Esse Desenvolvimento Da Pesquisa Em Que Por Exemplo Essa Casa Que Foi Analisada É Uma Fábrica De Salgados Em Irajá Num Bairro Da Zona Norte Do Rio Em Que A Família Inteira Né Tá Dedicada A Esse A Esse Empreendimento Que Foi Crescendo A Fábrica De Salgados Hoje Faz Entregas No Rio De Janeiro Inteiro É A Família Inteira Trabalha Né Na Produção E Distribuição Desse E Isso Tem Um Impacto Muito Grande Na Rua Também Né Essa Varanda Comunitária Se Tornou Um Espaço De Convívio Dos Vizinhos Quem Trabalha Nessa Cozinha Que A Moradia Foi Levada Por Um Espaço No Andar No Segundo Pavimento Da Casa Foi Sendo Reformada Em Função Dessa De Adequar E Enfim Abrigar Esse Espaço De Trabalho E Esse Espaço De Trabalho Vive Com Jalas Para Rua Então É O Tempo Inteiro Quem Está Trabalhando Está Vendo Aquele Movimento Quem Está Passando Está Está Ali É Cumprimentando O Vizinho E Até Sentando Nessa Varanda Eu Presenciei Nessa Visita De fato Dois Vizinhos Sentados Batendo Papo Com Quem Estava Trabalhando Dentro Dessa Cozinha Chegando A Impactar Inclusive Em Conversas Com Esses Moradores Talvez Na Realidade Do Irajá Ainda Tem Uma Predominância Muito Do Residencial E Do Muro Que Separa A Casa E Rua Com Essa Diluição E Essa Varanda Comunitária Eles Sentem Que Típica Birozca Em Que É Um Espaço Fundamental De Sociabilidade Desses Subúrbios E Onde Os Moradores No Final De Semana Fazem Churrascos Sentam Nessas Calçadas Protegidas Por Todos Outro Exemplo Também Bastante Corriqueiro O Salão De Beleza Manicure Então Nesse Caso Também Cede Um Espaço Privado Para Esse Espaço Público Também Com Uma Espécie De Varanda Comunitária Que Não Só Os Funcionários Mas Vizinhos Também Acabam Se Apropriando Bom E Para Finalizar Eu Vou Passar Rapidamente Aqui O Final Nela O Objetivo Foi Também Extrair Dessas Análises Algumas Categorias Para Se Pensar A Partir Desse Modo De Vida Dessa Produção Desse Espaço Nessas Vizinhanças Dos Suburbos Categorias Que Possam Orientar Colaborar Para Se Pensar Alternativas De Projeto De Habitação Então A Gente Vê Nessas Casas Esses Espaços Também Sendo Muito Flexíveis Ao Longo Do Tempo Para Essa Transformação Então Como Que Tanto Espaço Interno Quanto Espaço Externo Ele Serve Para Os Modadores Se Apropriarem De Diversas Formas Também O Crescimento Da Casa Que Vai Mudando A Função O Plano De Fechamento Como Também É Um Elemento Fundamental Que Ora Ele É Vazado Ora Ele É Escavado Ora Se Acopla Um Balcão Tem Um Portão Que Ora Está Aberto Ora Está Fechado E Comunica Com Espaço Interno Onde Tem Atividades De Comércio Ou Cursos Ou Espaços Também De Sociabilidade E Também Tem Esse Uso Da Calçada Que É Extremamente Flexível Desde Do Estacionamento Dos Carros Então Também Essa Lógica Do Que É A Faixa De Rolamento O Que A Calçada É Completamente Flexível Hora Tem Carro Estacionado Na Calçada Hora A Própria Rua Vira Um Campo De Futebol E É Utilizada Para Eventos De Grande Porto Até De Lazer Por Esses Moradores E Concluindo Então Eu trago Essa Imagem De Que Ilustra E Como Essa Produção Ainda Está Sendo Pensada Nessa Monofuncionalidade E Como É Importante Reivindicar Que Esse Olhar Para Essa Realidade Vivida E Para Essa Mistura De Usos Que Se Desenvolve Desenvolve Esse Espaço Tão Peculiar E Positivo Nesses Espaços Desses Subúrbios Obrigada Obrigada Ana Obrigada Uma ótima Apresentação Dessa Trabalho Tão Interessante Vamos Passar Para Nossa Quinta E Última Apresentação Que É Subúrbio O Título Subúrbio Periferia Onde Estão Os Limites E Fronteiras Do Autor Arquiteto E Urbanista Antônio José Pedral Que Com Uma Tese Recentemente Publicada Em Livro E Ganhadora Dimensão Honrosa Na Premiação Anual Do IAB Rio de Janeiro Que é Sobre Cidade Híbrida Que Enfoca Justamente A Periferia Do Rio de Janeiro O Pedral Tem Uma Ampla Experiência Institucional E Profissional Em Projeto De Arquitetura E Urbanismo E Planejamento Urbano E Tem Um Conhecimento Bastante Vasto Sobre A Presença Do Transporte Ferroviário Suburbano Então Obrigada Pedral Pode Iniciar Sua Apresentação Obrigado Paula É 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 Essas Essas Questões Todas De Subúrbio Periferia Sempre Me Interessaram E Sempre Foi Do Meu Gosto Vamos Dizer Assim É Engraçado Porque Vendo As Diversas Apresentações Eu Me Localizei Em Algumas Delas Trabalhei Na Oficina Do Engenho De Dentro Que O Luiz Paulo Está Estudando Encontrei O Galpão Em que Eu Trabalhava Encontrei As Residências Ferroviárias E o que Eu Pretendo Falar Que é Exatamente Como Essas Questões Cresceram Ficaram Como Subúrbios Cresceram De uma Forma Que vão Apagando Essas Fronteiras Esses Limites Que é O tema Principal Do Encontro É Gostei Achei Muito Interessante O trabalho Do Vinícius Que De certa Forma Mostra Um Pouco Do Que Eu Pretendo Comentar Principalmente Eu parto Do princípio Que os Limites As Fronteiras Não Parecem Nítidos Na Metrópole Policentrada Cada Vez Mais Esses Limites Essas Fronteiras Eles Se Apagaram Eles Desapareceram No Rio de Janeiro Na Metrópole Do Rio Janeiro Não Existem Mais E Eu Considero Que Periferia Não É Apenas Aquele Limite Externo Com Deficiência De Infraestrutura Sem Coesão Urbana Ou Qualquer Coisa Assim E Que Os Subúrbios Também Não São Aquilo Que Está Situado Além Do Centro E Aquém Da Periferia Acho E Considero Que Todos Esses Elementos Eles Na Realidade Centro Subúrbio Periferia Eles Na Realidade Fazem Parte De Uma Nova Forma De Urbanização Que Contempla Todas Essas Unidades Vamos Dizer Assim Todas As Categorias Urbanas No Mesmo Contínuo Nessa Cidade Policentrada Que Ela Vamos Dizer Assim Ela Perde O Sentido Daquilo Que A Ana Até Comentou De Que A Perda Da Dicotomia Centro Periferia Vai Se Perdendo Ao Longo Do Século XX Então E Também Considero Como O Keio E Alguns Outros Autores Que Temos Que Encontrar Novas Maneiras De Procurar Descrever Essas Cidades Esses Modos Esses Modelos De Urbanização E Que Não Podemos Mais Nos Ater Somente As Teorias E As Análises Teorias E Conceitos Criados No Início Do Século XX Eles Não São Mais Suficientes Para Explicar Isso Tudo Ele Ocorre Em Todas As Grandes Cidades Em Todos Os Países Em Todos Os Continentes E É Impossível Determinar Onde Se Encontram Essas Fronteiras Físicas Geográficas Geográficamente Falando Entre Bairros Ou Entre Municipalidades Mesmo Então Elas Deixaram De existir Hoje Elas Se Concentram Mais No Interior Dos Bairros Elas Sumiram Do Plano Da Cidade E Da Metrópole Elas Se Encontram No Espaço Interior De Bairros E No Espaço Interior Da Cidade Eles Estão Dividindo No Interior De Ruas Que Se Privatizam Condomínios Privatizados E Fechados Que Se Excluem Do Resto Da Cidade Naquilo Que Enfim Já Se Descreveu Sobre Sobre Os Condomínios Fechados E Vamos dizer Assim Essas Grandes Áreas Moradas Criam Calçadas Vazias E Sem Vida Um Pouco É O Contrário Vamos dizer Assim Do Que a Ana Expôs No Trabalho Dela E Muito Eu Considero Que se Deva Em Conta Muito Das Questões De Segurança Que Por Exemplo As Grandes Cidades Atravessam A Segurança E A Violência Não É Um Privilégio Do Rio Janeiro Acontece No Mundo Inteiro Nas Grandes Cidades Em Geral Então Comentando Sobre Rio Janeiro A Gente Percebe Que a Cidade Cresce De Um Modo Vamos Vamos Apesar Apesar De Todos Os Projetos Existentes Ao Longo Do Tempo Essa Cidade Cresce Em Seu Interior Longe Desses Grandes Planos De Uma Maneira Mais Espontânea Mais Dependente Da Criação De Loteamento A Loteamento De Fragmentação Em Fragmentação De Separação E loteamento Diferente Entre 1812 A Primeira Planta Da Cidade Do Rio Janeiro A gente Pode Considerar Que Esse Município Ele Vai Crescendo Em Torno Dos Caminhos Como Luiz Paulo Mostrou Mas Principalmente Nos Caminhos Ferroviários A Partido Do Século XIX E Meados Do Século XIX E Essa Cidade Ela Se Compartimenta Em Pequenos Loteamentos Que Vão Somando Sem Muitas Vezes Sem Ligação Entre Eles Criando Vamos dizer Assim Um Tecido Vamos dizer Assim Misto E Que Eu Denominei De Híbrido Me Baseando Muito Nas Teorias Da Hibridização Do Home Cababa Do Apadorai Dos Indianos E Do Canclini O Nosso Argentino Aqui Vizinho Mas Aqui Por Exemplo Nesse Mapa Turístico Por Exemplo De 1895 A Gente Já Vê A Formação Dos Bairros Por Exemplo Em Que Os Loteamentos Eles São Significativamente Coincidentemente Aqui Vemos O Engenho De Dentro A Oficina Do Engenho De Dentro Que O Paulo Mostrou A Regularização De Um Loteamento Em Contrapartida Com O Crescimento No Engenho Novo Enfim Paciência Cascadura E Esse Somatório De Loteamentos Eles Vão Gerar Uma Cidade Híbrida Em Sua Composição E Que É Também Mais Significativamente Visto Nessa Mesma Planta Que o Luiz Paulo Usou Da Companhia Da Light Dos Caminhos Dos Bondes É Interessante Ver O Seguinte Os Trens E Os Bondes Eles Vão Formar Toda A Região De Subúrbio Toda A Urbanização No Rio De Janeiro Os Bondes Principalmente Para a Zona Sul E Os Trens E Os Bondes Para Criação Dos Subúrbios E Vamos dizer Assim Chegando À Beira Das Periferias Vamos Imaginar Que Os Bondes Por Exemplo Chegaram A Vamos Dizer Assim Chegaram Jacaré Paguá Penetraram Até Piedade Quintino Cascadura Madureira Enfim Eles Ajudaram A Construir Essa Malha Urbana Que Cresce De Uma Maneira Meia Desordenada Quer dizer Apesar Dos Planos E Projetos Gerais Quem Vai Construir Subúrbio Subúrbio São Os Pequenos Loteadores São Os Pequenos Proprietários De Pequenas Chacras De Chacras De Porte Médio Que Vão Lotando Seus Terrenos Para Enfim Destinar O Mercado Imobiliário Né E Essa Cidade Híbrida Ela Vai Se Construindo Então Por Exemplo Construindo A Maneira De Como O Kostov Diz O Espirul Kostov Diz A Maneira De Gotas D'águas Num Barbante Esticado Ou Seja Esse Barbante Esticado São As Vias De Penetração Poderia Ser As Vias Férreas As Grandes Vias Rodoviárias E Os Loteamentos Surgem Em torno Desses 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 Eixos De Maneira De Pequenos Recortes A Moda De Pequenos Recortes Então Por Exemplo Na Planta Da Divisão Administrativa Da Cidade Em 1965 A Está Na Segunda Metade Do Século XX Esse Subúrbio Ele É Um Componente É Uma 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 Região Composta De Pequenos Núcleos Em torno Ainda De Eixos De Penetração Não Existe Uma Urbanização Planejada Ou Controlada Pelo Estado Em Sua Totalidade Por Que? Porque O Pequeno Loteador Ele Loteia Ao Espírito E A Necessidade Dele Vamos Dizer Assim Então Por Exemplo Um Exemplo De Planta Desses Pequenos Loteadores Seria O Loteamento De Quintino Bocaiúva Por Exemplo Do Bairro O Eixo Da Ferrovia E O Loteamento Com Terrenos Com Diversas Formas De Maneira Se Adequar Melhor Ao Território Ao Território E Também Loteamentos Que Muitas Vezes Foram Feitos Por Engenheiros Topógrafos Topógrafos E Nunca Por Planejadores Humanistas Ou Arquitetos Quando Muito Engenheiros Com Formação Em Engenharia Civil Então 1897 Por Exemplo Ainda Se Chamava Era O Loteamento Da Antiga Fazenda Da Bica E Quintino Ainda Era Não Era Quintino Ela Se Transformou Em Quintino Quando Quintino Bocaiuva Vem Morar Num Terreno Por Aqui No Início Do Século XX Depois Da Proclamação Da República Então Por exemplo Aqui Eu Tento Mostrar Por Uma Divisão Entre O Rio Pavuna É A Divisão Entre São João Miriti E Rio De Janeiro O Bairro Da Pavuna E São João Miriti Em Que Essa Continuidade Urbana Apesar Da Divisa E Da Marca Ela Não Existe Continuidade De Um Lado Para O Outro Da Divisa Entre Municípios Os Loteamentos Também Podemos Notar Aqueles De certa Forma Eles São Somatórios De Pequenas Operações Imobiliárias Vamos dizer Assim Por Exemplo Outro Exemplo Interessante Vê Na Na Região Metropolitana Do Rio A Divisão Entre São Gonçalo E Niterói Se Dá Em Torno Do Eixo Da Avenida Doutor Marques Da Rua Doutor Marques Em Que Um Lado Você Tem Um Tipo De Loteamento E Outro Lado Você Tem Outro Tipo Muitas Vezes Sem Continuidade Das Ruas De Um Lado No Outro Tecido E Por Exemplo Pequenas Desvios Ou Ruas Com Pequenas Diferenças O Que Geram Problemas De Tráfico Complicado De Serem Resolvidos Problemas De Plantas De Valores De Um Lado Tem Um Valor De Outro Lado Tem Outro Valor De Infraestruturas Niterói Tem Certas Infraestruturas Que São Gonçalo Não Tem Então Essas Diferenças Existe A Fronteira E Tudo Isso Mas Sumiu No Território E Se Perdeu Nas Pequenas Divisões Criando Essa Cidade De Itaíbida Dois Locais Que Usei Na Minha Tese De Doutorado Estudei O Bairro De Valderiosa E Rodonópolis Rodonópolis Em Nova Iguaçu No Distrito De Alchem E Valderiosa Em Queimados Amos A Beira Da Rodovia Presidente Dutra Rio São Paulo Que Ainda É Cortado Aqui Pela Ferrovia Nesse Sentido Que Vai Em Direção A Queimados Então A gente Pode Perceber Que Essa Multiplicação De Loteamentos Isolados Mesmo No Mesmo Município Criam Tecidos Híbridos Em Sua Composição Então Por exemplo Bairro Valderiosa Na realidade São Diversos Loteamentos Que Não Se Somam E Que Por exemplo Entre 2010 No De Cima E 2016 No De Baixo Eu Tenho Acréscimo Por exemplo De Minha Casa Minha Vida De Loteamentos De Minha Casa Minha Vida Situadas A Aproximadamente 35 Km Do Centro Rio de Janeiro Então Essa Criação Desses Bairros E Dessas Estruturas Também Criam Em Suas Divisões Em Seus Limites Essas Limites Híbridos Que Numa Análise Figura E Fundo Fica Um Pouco Mais Claro Dessa Mistura De Tecidos Misturas De Intensidade De Uso Duas Aqui O que É Rodonópolis Vista Da Rodovia Presidente Dutras Né E Um Loteamento Que Sobe O Morre Que Não O Tecido É Um Tecido Espontâneo Né Como Se Fosse Uma É Uma Ocupação Irregular Vamos Dizer Assim Ela Não É Uma Ocupação Regular Né E Aqui É Valderiosa Né O Que Que É Isso Hoje Um Lote A 99 Reais Né Por Mês Né As Divisões Internas Tá concluindo Tá concluindo A Nilce Já Tá concluindo Tem duas 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 São as Divisões Internas Vamos dizer Assim Algumas Imagens De Subúrbios Do Rio De Como Essas Divisões Internas Se Processam Pela Segurança Né Muros E Fechamentos De Continuidade E Era Isso Aí Que Eu Tinha Para Obrigada Pedro Eu Eu Obrigada Pedral Também Uma Ótima Apresentação Eu Queria Só Antes De Passar A Palavra Para Nilce Só Colocar Que O Pedral Foi Um Dos Talvez O Principal Incentivador Da Abertura Dessa Sessão Eu Vou Passar Agora A Palavra Para Nilce Porque Eu Já Falei Muito E Ela Ainda Não Falou Nada Para Iniciar Esse Debate Aqui Nesse Tempo Que A Gente Tem Que Não É Muito Para Ouvir Um Pouco As Contribuições E As Trocas Entre Os Participantes Eu Observei Que Nós Temos Alguns Participantes Externos E Temos Aqui O Nosso Grande Grupo Para Iniciar Esse Debate Nilce Deixo A Palavra Com Você Um Pouco Bom 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 Dia A Todos E A Todas Que Estão Nos Acompanhando Já Dei Um Alô Para Os Colegas Para Os Meus Queridos Amigos Também Do Coletivo Diálogos Suburbanos A quem Eu Tenho A Imensa Satisfação De Poder Participar E Dizer Que Eu Não Tenho Muita Coisa Para Falar Eu Só Aprendo Com Vocês Né Com Vocês Todos Desde O Primeiro Momento Que O Rafael Que Acho Que Infelizmente Não Conseguiu Entrar Aqui Não Estou Vendo Desde O Primeiro Momento Que O Rafael Me Fez Esse Convite Me Abordou Nesse Ímpeto Agregador Do Rafael Que Nos Mobilizou A Estarmos Aqui E Acho Que A Fala Final Do Pedral Em Grande Medida A Partir Do Trabalho Dele Coloca Algumas Palavras Que Permeiam Os Vários Trabalhos Que Foram Colocados Aqui Eu Não Vou Me Estender Nos Agradecimentos Espero Que Tenha Ficado Muito Evidente Queria Dizer Para Vocês O Quanto Que Esse Aprendizado Tem Sido Incorporado No Meu Trabalho Como Docente No Meu Trabalho Como Pesquisadora No Meu Trabalho Como Orientadora De Iniciações De Mestrados De Doutorados Essa Semana Mesmo Tive Uma Grande Alegria Com Dois Trabalhos Finalizados De Conclusão De Curso Que Traziam Elementos Fundamentais Que Vocês Vão Acrescentando As Nossas Pesquisas As Nossas Reflexões E Que Em Grande Medida Era Uma Inversão No Sentido De Trazer Para O Centro Digamos Assim O Que Se Aprende Com Subúrbio Eu Tenho Muito Incentivado Uma Reflexão Nesse Sentido No Sentido Também De Pensar O Que O Campo Traz Para Cidade E O Que O Subúrbio Traz Também Para Essa Idéia De Centro Rompendo Essas Dicotomias Rompendo Essas Oposições E Também Rompendo Esses Estigmas Que Todos Os Trabalhos Aqui Vão Demonstrando Muito Esse Sentido Do Rompimento Dos Estigmas Em Relação A Esse Lugar Entendido Como Suburbano Que Na Minha Opinião O Conceito De Periferia E A Maneira Com Que A Periferia Foi Lida E Aí Eu Acho Que É Importante A Gente Fazer Uma Crítica E Uma Análise Mais Profunda Da Literatura Que Se Formou Nos Anos 70 Nos anos 80 Com Protagonismo Importante De Pesquisadores Elementos Fundamentais Na Discussão Mas Que Também Acabaram Produzindo Algumas Leituras Que Estão Presentes Até Hoje Que Nos Permeiam Que Influenciaram Decisivamente Sobretudo No Campo Da Arquitetura E Do Urbanismo Acredito Que Mais No Que Da História Salvo Engano Aqui Mas Que Acabaram Sendo Leituras Muito Potentes Por Uma Por Algo Talvez Demasiado Categóricas Que Elas Foram E Que Acabaram Permeando As Nossas Leituras Que Às Vezes Embaçam O Nosso Olhar Para Esses Territórios Então Para mim O Contato Com Vocês Tem Sido Fundamental Olhar Para O Subúrbio Do Rio Desde O Meu Doutorado Já Foi Fundamental Para Entender Que Existem Dinâmicas Ali Que Estão Presentes Desde O Momento Da Formação Colonial Passando Depois Pela Implantação Da Ferrovia Que Demarcam Por Exemplo Características Do Território Do Chamado Da Chamada Zona Leste Paulistana Que Foi Muito Lida Por Essa Ideia De Periferia Com Contribuições Decisivas Ali Do Nabil Da Hermínia Que Obviamente São Pessoas Que Me Formaram O Nabil Meu Orientador De Vida Toda Mas Que Essas Leituras Ali Dos Anos 70 Dos Anos 80 Essa Ideia Da Autoconstrução Periférica Em Terreno De Casa Própria Etc Apagou O que Era Esse Território Anteriormente O que Eram Os Caminhos Indígenas O que Foram O que Foi a Presença Dos Jesuítas Nesse Território E Depois O que Foi A Ligação Da Ferrovia Que Para mim Marca Uma Ligação Fundamental Entre A Zona Leste De São Paulo E Esse Subúrbio Todo Norte Oeste Do Rio De Janeiro Que Para mim É Uma Pesquisa Que Não Foi Feita Ainda E Que Essas Pesquisas Que Estão Colocadas Aqui Colocam Essa 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 Esse Desafio Para A Gente Consolidar Essas Pesquisas E Instigar Outras Mais Abrangentes Que A partir Desses Casos E E A A A A Dessas Análises Empíricas Que Estão Demonstradas Aqui Nessas Diversas Camadas De Historicidade Que Foram Também Apresentadas Com os Trabalhos Possam Abrir Novos Caminhos De Investigação Isso Gente Sem Falar Do Que É O Resto Do Brasil Das Relações Que Isso Traz Com América Latina Eu Estou Lá Agora Com Uma Pesquisa Específica Em Bogotá E Todas Essas Discussões Que A Gente Tem Feito E As Leituras Que Eu Tenho Feito Dos Trabalhos De Vocês Tem Me Ajudado Também Muito Nesses Olhares Que Eu Tenho Lançado Nesse Desafio Que Eu Mesma Me Coloquei Para Olhar Para Esse Universo Num Sentido Latino americano Então Essas Palavras O Híbrido O Plural O Fronteiriço Me Parece Que Elas Trazem Ali Todas As Dimensões Necessárias Para A gente Superar As Dicotomias Sem Apagar Também Essas Dicotomias Porque Elas Existem E Essas Leituras E Essas Interpretações Elas Também Vão Marcando As Nossas Análises Acerca Desses Desses Lugares Então O Que Todo Mundo Chamou Atenção Aqui De Olhar Para O Empírico De Olhar Para Outras Fontes Para Além Dos Mapas Dos Arquitetos No Entanto O Trabalho Do Vinícius O Leandro Chama Atenção Para Isso Para A Gente Olhar Para Outras Fontes Mas No Entanto O Com Outra Visada Que Acaba Trazendo Também Para A Necessidade De Relativizar A Crítica Ao Modernismo Que Partiu De Leituras Também Muito Categóricas Desse Modernismo Sem Entender Que Os Modernistas Também Incluíam Análises Mais Híbridas Menos Dicotômicas Mais Plurais Desses Territórios A partir De Diagnósticos Mesmos Mesmo Muito Fundamentados Dessas Desses Territórios Da Cidade Com Propostas Em que A gente Vai Fazendo Tomando Essas Leituras Categóricas A Idéia Da Pobreza A Idéia Da Decadência A Idéia Da Miséria Ela Toma O Lugar Da Realidade Isso Também A Idéia Do Movimento Moderno Como Algo Autoritário De Cima Para Baixo Também Tomou O Lugar Da Própria Realidade Do Que Era A Pluralidade Do Debate Modernista Eu Não Sei Se Eu Tenho Muito Mais Questões A Colocar A Paula Tinha Contribuído A Partir Dos Debates Que Foram Feitos Antecipadamente Com Duas Questões Fundamentais Eu Vou Deixar Para Ela Mesma Fazer As Questões Mas Eu Acredito Paula Que De Alguma Maneira As Próprias Apresentações Colocam As Possibilidades Abertas Pela Pergunta Que Você Coloca E Que São Na Verdade As Perguntas Que Nos Animam A Fazer Essas Pesquisas Essas Investigações E Construir Esses Diálogos Que A Gente Está Colocando Aqui Então A Minha Provocação Foi Nesse Sentido O Quanto A Leitura De Periferia Dos Anos 70 Acabou Embaçando A Própria Visão Sobre O Subúrbio Os Subúrbios E Sobre As Próprias Periferias Que Estão Presentes Nas Nossas Cidades Seja Rio De Janeiro E São Paulo Seja O resto Do Brasil Seja América Latina Como Eu Falei Aqui Ou O Sublobal Pegando Carona No Papo Do Pedral E Nas referências dele Muito Obrigada Gente Muito Boa Nilce Muito Boas As Suas Colocações Acho Que Você Traz Mais Uma Contribuição Acho Que Em Colocadas Porque Em Cada Apresentação Há Uma Contribuição Apontando Para Essa Abertura Na Construção Dessa Na Construção Desse Novo Conceito De Subúrbio Periferia Ao Mesmo Tempo Em que Também Há Uma Emergem Esses Valores Que Estão Potentes Que Esses Territórios Suburbanos E Periféricos Apresentam Eu não quero Me estender Porque eu quero Dar Possibilidade Eu até Anotei Algumas Perguntas Que eu poderia Fazer A cada Um De Vocês Em Cada Uma Das Apresentações Que vocês Fizeram Mas Em Princípio Eu vou Deixar Aberto Para quem Quiser Se Colocar Se Colocar Se Vocês Não Tiverem Nenhuma Colocação Eu vou Fazer Uma Alguma Já Uma Provocação Para cada Um dos Apresentadores Então Em Princípio Vocês Estão Aberto Se Alguém Tiver Alguma Colocação Que Quiser Fazer Posso Falar Sim Maria Fernanda A Andréa Sampaio Tem Já Então Quer Fazer Uma Pergunta Já Quer Fazer Uma Colocação E a Maria Fernanda Que é Uma Nossa Assistente Também Quer Fazer Eu já Aviso Maria Fernanda Maria Fernanda Colega Professora Lá Da UMB Muito Boa Você Não é Maria Fernanda Também Tem Uma Pergunta Aqui Nós Temos Uma Colocação Do Guilherme Gomes Gomes Que é O Outro Assistente Então Eu Vou Dar A Palavra Para Esses Três Para os Três Que ainda Não Se Colocaram E Eu Só aviso De antemão Que nós Temos Um Já Foi Aqui Colocado No Chat Que a Gente Tem Um Tempinho A Mais Para A gente Se Prolongar Das 11 Horas O que é Ótimo Porque Já São 11 Horas Então André Você Com a Palavra Depois A Maria Fernanda Depois Guilherme Deixa eu ver Está aberto Aqui Bom Eu Queria Muito Agradecer A oportunidade De Estar Partilhando Aqui As nossas Ideias E Com trabalhos Tão Complementares Então Quero Também Parabenizar A organização Da mesa Porque Eu Acho Que A gente Conseguiu Trazer Um Espectro Assim Dos Aspectos Territoriais E Culturais Muito Interessante Para Essa Leitura Para Essas Diferentes Leituras Sobre O Subúrbio Desde As Questões Dos Planos Enfim Das Fontes E Da Dinâmica Mesmo Eu Queria Só Complementar E Acho Que Entendendo Essa Transversalidade Dessas Apresentações Quer dizer No Nosso Caso No Nosso Trabalho Que É A Partir Da Pesquisa Enfim Da Tese Do Luiz Paulo Eu Acho Que A Ideia É Chamar Atenção Para Esse Patrimônio Ambiental Urbano Que Fica Muito Invisibilizado Inclusive Em termos De Proteção Institucional Se Se Conta Se A A Vai Ver Que É Muito Menor E A Gente Já Viu Nesses Mapos Antigos Que E Nas Fontes Enfim Documentais De Que Existia Ali Uma Ocupação Antiga Desse Território Então, esses complexos industriais, a desfuncionalização desses processos industriais faz com que torne esses grandes lotes atrativos para intervenções e isso acaba, que são por vezes bastante impactantes, e acaba criando esse movimento de se olhar mais atentamente e, inclusive, proteger esse patrimônio que é tão importante, porque, afinal, meio que alavancou a dinâmica daquela área, tem também toda uma questão de um senso comunitário e de formas de apropriação daquele espaço, enfim, desde sempre. Então, acho que é interessante, inclusive, para a gente repensar esse olhar sobre esse patrimônio, sobre as formas de valoração desse patrimônio, de uma outra maneira que não seja simplesmente aquela que vem sendo colocada desde sempre. Quer dizer, um patrimônio não monumental, hoje já se ampliou essa ideia, mas, ainda assim, acho que precisa chegar mais nesse subúrbio. E aí eu fiquei... A apresentação da Ana me provocou, me instigou a uma chave de leitura de se entender esses processos de hibridização, assim como também o Pedral explicando, mas, assim, a gente está muito preocupado sempre na autenticidade, na integridade desse patrimônio, e, de repente, essas formas de apropriação são outras formas também de apropriação desse espaço. Será que essas pessoas consideram também o seu local, o seu lugar como patrimônio? Enfim, são questões para se pensar aí. Eu agradeço a oportunidade, acho que foi muito rico. Eu não vou poder me estender muito, porque eu tenho outro compromisso, mas eu acho que adorei essa oportunidade, foi muito rica. Obrigada, André. Obrigada, André. Eu entendo também que aqui foi colocado por todos que alguns, especificamente, alguns valores suburbanos, e dentre esses valores estão certamente os enclaves formados no tecido por essa industrialização que foi mais intensa na região suburbana do Rio de Janeiro, certamente também em outras regiões que têm um paralelo paulista. Agora, fiquei bastante interessada, Nilce, nesse seu paralelo. E acho que também vocês trouxeram essa contribuição que acho muito interessante, que é patrimônio urbano, entendeu? O patrimônio urbano, que todos vocês colocaram, que está presente no próprio tecido urbano, ou na forma urbana, o patrimônio urbano. Eu vou abrir agora, então, passar o microfone para a Maria Fernanda, depois para o Guilherme. E agradecendo aqui que também a professora Evelyn se manifestou no chat, dizendo que está aqui participando da nossa sessão. Obrigada, Evelyn, é um prazer tê-la aqui. E passar para a Maria Fernanda e para o Guilherme. Bom dia. Eu adorei os trabalhos que eu vi. Eu estou aqui em Brasília, e eu achei que eles vão ser muito úteis. Eu estou meio enxerida, até porque eu cheguei um pouco atrasada, mesmo assim eu tomo a liberdade de fazer também uma pergunta. Esses trabalhos têm tudo a ver com a pesquisa sobre Brasília, sobre a expansão metropolitana, numa Brasília que vai além do plano piloto, e que foi... Aqui, inicialmente, a gente teve a denominação de subprefeituras. E se trata, como vocês mostraram também, da metrópole polinucleada, com grandes vazios e limites internos muito difusos. E aí, considerando esses trabalhos tão interessantes que falam nessa tensão entre... Nesses limites que são híbridos, e pensando na tensão entre os modelos administrativos tradicionais, e essa vivência cotidiana, e essa percepção desses lugares, eu queria saber se talvez vocês poderiam comentar um pouco o papel, os problemas desses modelos de descentralização administrativa e de circunscrição local para lidar com esses processos que parecem escapar essa lógica administrativa. Obrigada. Eu vou abrir para a mesa se alguém quiser responder, se alguém tiver interesse em contribuir aqui com a Maria Fernanda. Paula, eu vou sugerir que a gente abra para outra pergunta, e aí depois a gente... Acho que é melhor, porque senão não é todo mundo que vai conseguir falar. Senão não vai acabar, senão não vai acabar. Pode ser que uma pergunta complemente a outra. Boa ideia. Então, vamos lá. Guilherme. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom, sou o Guilherme da UFRJ Rural. E, bom, primeiro eu queria agradecer pela mesa, até contar uma certa história, que eu conheci o Diálogos pelo Anampur, que teve uma sessão livre também, e acabei me mantendo em contato, participei de alguns, e isso me suscitou uma vontade de escrever sobre isso no trabalho final. Eu até estou em contato com o Rafael, é uma pena que ele não está aqui hoje. Virou quase meu guru aqui. E, assim, além de... Eu achei muito interessante. Alguns trabalhos eu já conheci algumas coisas, e muito interessante, me chamou a atenção, o do Vinícius, sobre essa análise da legislação. Eu não peguei ele todo no começo, mas, inclusive, é uma vontade que eu tenho de fazer essa análise, até mesmo chegar no ponto do plano diretor que acabou de ser aprovado, não, desculpa, do pódio de obras, que afetou algumas questões aqui nos subúrbios. E essa colocação da Nilce sobre essa visão dos anos 70, desses pesquisadores polistanos sobre isso, sobre os subúrbios, realmente foi perfeita a fala justamente porque é o mesmo incômodo que eu também entendo, de ver como se coloca o subúrbio na mesma categoria da periferização. E que são situações diferentes, assim como ontem eu assisti a uma mesa, antes de ontem, na verdade, que colocava a barra como subúrbio. E que, na mesma hora, no momento seguinte, eu falei, é, ele era uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, então, assim, não tinha essa visão do que era um subúrbio na Concepção Rio de Janeiro. Então, assim, é, claro, é uma visão do subúrbio global, tem uma outra questão, mas que não é a forma como aqui se caracteriza. Então, enfim, é só uma colocação que realmente o trabalho é fantástico e fico muito feliz de ter assistido. E é isso. Tem uma pergunta propriamente dita, não, pessoal. Guilherme, estou fazendo só um comentário bem rápido, antes de a gente tentar responder a Maria Fernanda. Eu acho que considerar a barra como subúrbio é essa visão de manter uma noção de subúrbio só geográfica, físico-geográfica. Entender que são todos aqueles territórios para além desse núcleo central histórico, ou dos bairros mais consolidados, historicamente consolidados. Exatamente. É considerar a distância centro-periferia. Alguém mais tem alguma colocação ou passamos já à resposta da Maria Fernanda? Acho que a gente pode passar à resposta da Maria Fernanda. A Maria Fernanda tem essa... Ela tem esse questionamento muito em função de uma questão, vamos dizer, administrativa da cidade. Não sei se alguém quer fazer uma colocação. André Bordes. Eu queria fazer uma colocação rapidinha. Minha intenção aqui não era fazer nenhum comentário maior, mas acho que tem, ouvindo a Ana Esleite e essa colocação da Maria Fernanda e o trabalho que a gente apresentou, me lembrei muito do Pubirio. Quer dizer, a questão é a seguinte, no subúrbio não é uma questão geográfica, a gente está falando sempre de como lidar com as diferenças. E como essas diferenças, é o que a Ana Clara Torres de Beiro colocava muito, que é a positividade da diferença, ou seja, como o subúrbio, ou a periferia, ou o centro, ou seja lá o que for, a cidade é feita de partes muito diferentes. E um dos exemplos que eu queria trazer era justamente esse, que a Ana tinha comentado, no Rio Cidade 1 teve o Campo Grande, que foi... Ela tem uma centralidade importante da Zona Oeste, justamente. E a gente fez logo depois o PEO Campo Grande, que é um dos instrumentos do Pubirio. E, na hora que a gente vê o PEO, aí é gritante essa diferença que a Maria está colocando, que é o seguinte, existia o 322 para a cidade inteira, desde 1976, que liberava 18 pavimentos com PUC e, ao mesmo tempo, a gente tinha o... Então, era a mesma coisa para a cidade inteira e, aí, então, seriam elaborados os PEOs. O que acontece em Campo Grande? Só tinha um edifício, um edifício com 18 pavimentos. Então, isso acrescentou um valor absurdo aos lotes de Campo Grande, que não tinham, que, assim, isso dificultou a urbanização. Então, assim, às vezes a gente tem essa relação do patrimônio urbano, é também da forma de produção do urbano, que é isso que eu quero dizer. Essa, no fato de que só tinha um edifício, significava para a gente, naquele momento, a gente fez isso há 25 anos atrás, é que era uma resiliência das formas de habitar de Campo Grande. Ou seja, era mantida uma horizontalidade, essa dinâmica que a Ana colocou, a questão do plano. Então, existia uma resiliência em relação a isso muito grande. Enfim, tem uma questão, acho que é um pouco por aí. Eu queria fazer essa observação, lembrar que nem a gente conhece tão bem São Paulo, que tem uma diferença muito grande. Olha que eu já falei várias vezes, que São Paulo... Assim, é uma diferença muito grande na produção do ambiente. A própria Estadio de Ferro, que a Nilce colocou, ela vem de Santos, tem uma produção do próprio Estadio de Ferro muito diferente, é muito interessante da gente analisar. A gente fez um trabalho sobre isso, eu e André Sampaio, que a gente ficou... Nossa, a gente fica, mas a gente tem que... Eu acho que o legal é sempre a gente estudar esses processos por eles mesmos, e não comparativamente. a comparação vem depois, não por princípio. Ah, puxa, São Paulo foi assim, mas no Rio era... Não, deixa eu falar, vamos pensar. Brasília é assim. Brasília tem um processo de produção desse urbano fora do projetado muito diferente da gente, e que tem uma coisa que tem que ser pensada nesse sentido. Acho que é um pouco por aí, que acho que os diálogos subrubanos trazem, resgatam essa positividade das várias formas de produção do urbano. Acabei me estendendo mais, me desculpe. Está ótimo, André, boa contribuição também. Eu lembrei agora tanto da apresentação do Leandro quanto a do Vinícius, que trouxeram esse olhar muito diferente. Um trouxe o porquê, eu senti na apresentação do Vinícius muito uma questão ligada ao porquê o subúrbio foi sendo visto como ele, muitas vezes, ele é visto hoje. E foi não só visto como tratado, porque uma coisa influencia a outra. E, ao mesmo tempo, na leitura desses planos, essa leitura dos planos que às vezes a gente coloca como se eles não tivessem nenhum tipo de influência. Assim como a Nilce trouxe essa colocação do pensamento sobre o urbano que tem uma... que carrega o próprio espaço urbano do impacto, traz um impacto. E o Leandro traz esse contraponto. O Leandro trouxe justamente um contraponto que é mostrar e esse contraponto de um historiador muito preocupado com as fontes, que às vezes nós, arquitetos urbanistas, somos um pouco menos rigorosos, de levantar muito desse contraponto, de uma outra visão, de uma outra situação completamente diferente daquela que está no imaginário geral trazido por alguns. eu vou passar para a Ana que se propôs a responder. Não sei se o Luiz Paulo também gostaria de responder a Maria Fernanda, que a Maria Fernanda traz essa questão mais, vamos dizer, que tem uma conotação também administrativa da cidade. E o Leandro também quer falar. Ótimo. Então, vamos passar para a Ana, Luiz Paulo e o Leandro, sem a minha interferência. Bom, vou tentar comentar aqui rapidamente um pouco do que a Maria Fernanda perguntou, mas também o Guilherme comentou. Eu acho que uma questão que a gente não trouxe aqui, mas que é comum a todos nós e fundamental é a questão do conceito de subúrbio carioca, que realmente o uso do termo subúrbio, então todos nós aqui estamos em volta do Nelson da Nóbrega Fernandes, e eu acho que essa compreensão também é fundamental, a categoria subúrbio sendo entendida nessa especificidade carioca, que a gente já está falando na mesma língua, mas para quem não está tão próximo e fora do Rio, é importante marcar essa diferença de como a gente tem esse conceito de subúrbio diferenciado, então eu acho super importante também a questão que a Nilce traz, o Guilherme acentua dessa homogeneização do olhar sobre os subúrbios e periferias, mas por outro lado também chamar a atenção da diversidade que são os cariocas e que eu acho que todas essas camadas temporais e agentes existe também similaridades com esse loteamento periférico em algumas camadas, não podemos generalizar, então existe um processo ali inicial, mas existem também momentos em que eu acho que vai sim se chegar muito próximo do loteamento periférico também em outros lugares, assim como nos municípios periféricos da região metropolitana do Rio. E sobre a questão que a Maria Fernanda traz, eu vou comentar também assim a partir do que eu estou olhando, eu acho que a questão do patrimônio, a Luiz Paulo e a Andréia já falaram um pouco, mas eu vejo várias implicações aí, então desde do macro, desse planejamento urbano, regional, em que a gente vê um modelar metrópole ainda falando da importação de modelos, a gente olhar para planos macro, então não existe nenhuma olhar sobre essa realidade vivida, sobre o olhar para o local, então trazer assim, contraposição a outros autores da década de 70, também o Carlos Nelson foi fundamental para a minha pesquisa ao menos, essa metodologia e essa provocação de que a gente precisa pensar a partir do pequeno, do local, do olhar ali, então isso eu acho que ainda falta muito nesse olhar desse nosso plano metropolitano, então nesse sentido essa questão do trabalho, e do trabalho pequeno ali, ainda não é muito investigada e a possibilidade de potencializar isso, e por outro lado é inviável se pensar em trazer mais emprego para muitos lugares dessa região metropolitana, necessitaria de um investimento enorme e é inviável dentro desses modelos importados de TOD, etc. Então, e por outro lado da casa unifamiliar também, a gente ainda vê os programas de habitação muito atrelados e engessados no monofuncionalismo, fazer a casa apenas habitação, os conjuntos apenas habitação, e a legislação também, a legislação dessas vizinhanças que eu olho, que são todas informalmente o uso do comércio ou do espaço produtivo é agregado à residência, mas a legislação não admite isso, a legislação, ainda que essas vizinhanças às vezes admitam outros usos, admitam-se em outro imóvel, ainda não existe uma legislação que permita de fato formalmente existirem dois usos no mesmo imóvel, no mesmo lote. Eu vou ficar por aqui. Luiz Paulo, você quer complementar alguma coisa? Porque, como a Maria Fernanda falou nas divisões administrativas, eu pensei que você pudesse trazer uma contribuição, um olhar dentro. do administrativo. As regiões administrativas no Rio foram criadas pelo Lacerda, dentro daquela... num contexto de Estado da Guanabara, o município, na verdade, era o Estado da Guanabara. Então, foi uma maneira que ele teve, vamos dizer assim, de simular uma multiplicidade de municípios dentro daquele Estado. Eu enxergo assim. Mas o Lacerda, ele criou, ele chamava até de prefeitinhos, os administradores regionais. Mas ele era um político muito centralizador. E essa centralização parece que é uma tradição no planejamento, eu diria até, brasileiro, mas especialmente no Rio de Janeiro. Acho que tem a ver com o passado de capital e tudo mais. Os prefeitos não abrem mão, na verdade, do seu poder de decisão. Então, os administradores regionais são meros representantes do prefeito, não tem poder de decisão. Normalmente, eles são cabos eleitorais, candidatos a deputados, candidatos a vereadores, ou outros cargos políticos que não conseguiram ganhar a eleição, seriam eleitos. Então, acaba que tudo é trabalhado muito politicamente. Praticamente, não temos planejamento local. O planejamento é muito centralizado e, é claro, acaba sendo um planejamento bem elitista. Eu percebo nos meus colegas, muito bem preparados e tudo mais, mas que conhecem muito pouco e tratam, como o Vinícius mostrou bem, tratam o que está além do túnel, a gente diz até assim. Como fosse tudo uma grande massa uniforme, e a gente sabe, com o meu trabalho, justamente, eu quis mostrar isso, que existem diferenças muito grandes, até mesmo em bairros que têm uma proximidade tão grande como é o caso do centro do Método, do centro do Engenho de Dentro, são menos de dois quilômetros. Quer dizer, na verdade, eles são praticamente a mesma coisa. O que os separa, os limites, é o próprio relevo. O que separa o Método do Engenho de Dentro é um morro, que, inclusive, tem um reservatório que é um patrimônio que é tombado, inclusive, também, que é muito significativo também. E aí, acho que isso também se rebate no patrimônio. Cada um desses espaços que tem uma identidade própria, como acho que é o caso do Engenho de Dentro, acho que essa comparação é o que justamente enfatizar de que existem diferenças bem grandes. Eu diria que o Engenho de Dentro é um bairro mais suburbano, típico, aquela que é um bairro mais cadeiras na calçada, a gente pode dizer assim. O comércio não é tão desenvolvido quanto no MEC, é um bairro, na verdade, muito mais cosmopolita. Não é à toa que, na década de 50, ele era considerado o que hoje a Madureira é. Ele era a capital do subúrbio. Por quê? Porque ele oferecia uma série de serviços, atraía usuários das possibilidades e mesmo da periferia. Ele gerava muito mais empregos relativamente do que hoje em dia ele gera. Então, é por aí que vejo essa questão. Obrigada, Luiz. Vamos passar para o Leandro, depois para o Vinícius. eu acho que a gente pode se estender até 11h30 e eu acho que a gente fecha com o Vinícius. Poderia ser assim? Nós ficamos com uma expectativa, quem sabe, de depois fazer um seminário, um seminário inteiro sobre o assunto. Então, a gente abre para o Leandro, passa para o Vinícius e depois a gente fecha. Só alguns comentários. em relação à pergunta da Maria Fernanda e aí como historiador vou levá-la para trás, quando a antiga capital, Rio de Janeiro, estava nesse processo de adensamento urbano, populacional, uma das demandas desses intelectuais, desses jornalistas era exatamente, eu diria até que a principal demanda que, além de intelectuais jornalistas, eram moradores, proprietários também, era a criação de subprefeitura, de uma subprefeitura exatamente no subúrbio, ali por volta de gente dentro, inclusive, dada a centralidade. O Meyer já era considerado a capital dos subúrbios desde esse período, década de 1910. Tamanho, você tinha uma fábrica de tecidos em piedade, tinha as oficinas da estrada de ferro e de gente dentro e o Meyer meio que já com um adensamento maior populacional e com esses setores médios. é bom destacar que, como o Rio era a capital, você tinha uma quantidade muito grande de funcionários públicos, civis e militares. Em 1920, eu trabalhei com os censos, a maior parte, 36% dos trabalhadores públicos viviam nos subúrbios, os militares especialmente nos distritos suburbanos da antiga freguesia de Irajá. Então, você tem uma quantidade de trabalhadores, muitos dos quais qualificados, buscando descentralizar a burocracia da prefeitura com o objetivo, claro, de aumentar a pressão sobre a burocracia estatal da prefeitura. Inclusive porque... Então, veja, uma coisa que eu acabei tentando destacar o que era semelhante do subúrbio com o urbano, que são esses hábitos, entrando no campo simbólico, que tipo de vivência que era associada ao urbano, que a gente identifica no suburbano também, mas evidentemente que eles sabiam muito bem trabalhar com a diferença. E aí a diferença entrava exatamente na análise da ação estatal, tanto na entendência municipal quanto nas prefeituras. Não havia eleição para prefeito, o presidente da República que nomeava o prefeito, e essa era uma outra demanda muito antes da chegada de Vargas ao poder, a Constituição de 1934 vai permitir a eleição para prefeito, e claro que depois a ditadura acaba com tudo isso, mas naquele momento essas demandas já eram trabalhadas por essa intelectualidade, por esses espaços organizativos no subúrbio, com o intuito de aumentar a descentralização política-administrativa do Rio de Janeiro. No limite, teve gente até defendendo a separação dos subúrbios do resto do Rio de Janeiro, a partir da crítica de que os impostos que eram pagos revertiam prioritariamente para as áreas centrais e para os bairros chiques, como eles diziam na época. Então, havia um trabalho em torno da diferença também, mas especialmente para se contrapor à ação estatal, ou seja, a riqueza ocorre pela via privada, havia, claro, um elogio dos negócios privados, em detrimento de um Estado que não valoriza como deveria o esforço desses pequenos capitalistas nos subúrbios. Para dar tempo para o Vinícius, eu vou parar aqui. Obrigada, Leandro. Vamos passar, então, para o Vinícius. E o Vinícius, você fecha, sua fala vai fechar. Ótimo. Não, é só um pequeno comentário que eu fiquei pensando aqui para a colocação da Nilce, que eu até agradeço, conseguiu ler bem a minha perspectiva quando eu, inclusive, analiso os planos do período moderno, que a gente chama de moderno. Desculpa, Vinícius. Desculpa, eu só vou te falar um negócio que eu acho que a Maria Fernanda não assistiu a sua apresentação e eu recomendo muito que ela dialogue com você e com a Andrea Bode, porque eu acho que a discussão dela é a mesma lá para Brasília. Ah, eu vou ver. É verdade, é verdade. Mas eu vi no SHCU e que foi muito bom. Me parece que lá eu já vi. Obrigada, Nilce. Não, mas é... Não, mas é um pouco essa leitura que eu faço mesmo e até parte um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, mas eu queria mais colocar essa questão da produção periférica, né, que a Mari Cato e o Bonnuk trazem, né, para o nosso debate e um pouco... E aí até dialogando um pouco com a provocação que o Guilherme está tendo, né, que eu acho muito pertinente mesmo, essa relação entre o que a gente chama de legislação ou esse modo como nós, dentro de uma categoria de planejamento específica, né, não é o planejamento como um todo, dentro de uma perspectiva liberal de planejamento de regulação, a gente coloca na legislação sobre uma leitura territorial e sobre a determinação do zoneamento de uso e ocupação do solo, que é uma visão forma-função, né, ocupação a forma, uso a função. Contra esse processo, e aí eu trago isso porque como eu estou analisando muito a escala territorial, eu estou chamando até de escala geográfica, porque eu estou bebendo a fonte dos geógrafos de como eles analisam esse território para tentar provocar possibilidades projetuais. E o Milton Santos, ele fala muito sobre o processo, e esses autores também, assim, a Maricato e o Nabil, eles trazem essa coisa, talvez por conta do próprio Milton Santos, do processo, e a nossa legislação não se baliza no processo, ela tem o processo engessado, a gente pouco discute o processo, que está no processo de legalização, que é um processo de construção, e desses modelos outros de construção, que a gente não consegue discutir. Então, a própria legislação, o próprio modo como se planeja, ele engessa um pouco a leitura de processo, e é esse, talvez, na minha percepção, assim, talvez como uma provocação para todos, é algo que a gente tem que estudar também, como o processo de urbanização acontece e como isso pode nos incitar a projetar. E, por fim, eu acho que é isso, também, uma outra contribuição que eu posso fazer é essa leitura que a gente tem ainda do territorial como algo engessado e basicamente administrativo, que é, talvez, na minha percepção um dos pontos que eu, geralmente, sou um pouco crítico ao Estatuto das Cidades, que deu ao plano diretor municipal um Estatuto de Lei, quando, na verdade, a gente poderia ter o planejar, o projetar com uma atitude política também, dos ensaios e tal, um pouco que o... E aí, no meu exemplo da minha apresentação, eu coloco o Sérgio Bernal, porque eu gosto muito daqui, porque o Doc Cede vai lá e faz um plano e o Sérgio Bernal critica o Doc Cede fazendo um outro plano, que é um ensaio, que não era para ser regulamentado, mas era uma crítica através do projeto, que é algo que eu acho que a gente perdeu muito. O modo como a gente analisa os planos não parte também do projeto. É isso. Obrigado. Obrigada, Vinícius. Eu gostei muito também da sua apresentação, gostei de... A sua leitura que você faz dos planos, muito interessante. Então, eu... O Pedro quer ainda dar uma palavrinha. Então, Pedro, você vai fechar o evento, tá? Ah, não. É rapidinho, só uma sugestão. Como mesa livre não tem publicação, eu sugeria que todos os que falaram enviassem, vamos dizer assim, para a Paula os papers finais, né? E a gente tentar fazer uma publicação nossa, independente, vamos dizer assim, e que circule não só entre os que participaram falando, mas também para todos os que participaram da mesa como ouvintes. Não sei o que vocês acham. Muito interessante. a gente pode estender o convite àqueles que estão aqui presentes para contribuírem, inclusive a Maria Fernanda que vem trabalhando, Guilherme, né? Poderiam... A Maria Fernanda colocou aqui no chat que a revista Paranoá da FAU-NB está aberta às suas publicações. Então, de repente, seria uma alternativa também da gente avançar nessas discussões. Não é isso? Eu acho que a gente podia, inclusive, pensar na proposição de um dossiê para algumas das revistas às quais a gente está mais relacionados e tal, e, obviamente, passa por todo o processo de avaliação por pares, etc., mas, inclusive, é uma forma da gente apresentar o trabalho, né? As colegas e passar pelo crivo deles também. Então, eu acho que a gente tem que nesse esforço de fazer um dossiê para alguma revista. Com certeza. Então, pessoal, participantes, tanto apresentadores quanto os demais que estão presentes, queria agradecer a presença de todos, acho que foi muito profícuo, né? Acho que todos concordam com isso e muito interessante sempre, a cada nova apresentação, eu acho que é uma nova reflexão que vocês vão acrescentando. Obrigada. Eu também agradeço muitíssimo. Uma alegria estar com vocês no meio dessa loucurada toda, dessa tristeza toda, um momento aqui de alegria. Obrigada, pessoal. Então, nos vemos e vamos continuar, vamos ficar antenados para essas sugestões aqui finais que foram colocadas. acompanham a participar da organização. Ok, sempre, Pedro, participante. Obrigado, Paulo, obrigado, Nilce, obrigado a todos, valeu, foi muito bom. Tchau. Obrigada, gente. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto